Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 45ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Hoje temos quórum de quatro diretores, portanto, aptos a deliberar. E a presidência vai fazer alguns informes. A gente comunica que amanhã, dia 5, portanto, quarta-feira, esta agência está realizando em São Paulo o Seminário Internacional de Comercialização de Energia Elétrica, evento organizado pela ANEL, para analisar e discutir a situação atual e as tendências futuras para o mercado livre de energia. Na sexta-feira, dia 7, no Auditório 2 da ANEL, será realizada a solenidade e assinatura do contrato de concessão da Eletroacre. E também na sexta-feira, no CEPAT da ANEL, acontece a prestação de contas do ano de 2018, evento interno voltado aos servidores da agência, e, no período da tarde, acontece a celebração dos 21 anos da ANEL. Registro também que, ontem, foi publicado em edição do Diário Oficial da União, após a indicação ser aprovada no Senado Federal, a nomeação da Elisa Basso, Elisa que está aqui no auditório com a gente, para assumir mandato de quatro anos nesse colegiado. A diretora assinou o termo de posse ontem no Ministério de Minas e Energia, sob a presença do ministro Moreira Franco, e, com a posse da Elisa, esse colegiado passa a operar completo, com cinco diretores, fato que não acontece há mais de um ano, desde outubro de 2018. Vamos realizar a cerimônia festiva da posse da Elisa, no dia 11, às 15 horas, portanto, na próxima terça-feira, às 15 horas, nessa agência, estará ocorrendo a solenidade de posse da nova diretora da agência. O evento vai ocorrer aqui na sede da ANEL, e vai contar com a presença de toda a diretoria do órgão, e também do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Informamos também que, nesta semana, na sexta-feira, dia 7, encerra-se o prazo de contribuição da segunda fase da audiência pública número 75. A audiência pública 75 é aquela que objetiva a revisão dos procedimentos do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEL, o PROPE, que foi aprovado pela Resolução Normativa 830, de 2018. E também encerra-se o prazo, no sábado, portanto, deslocando para segunda-feira, dia 11, das contribuições da segunda fase da consulta pública número 7. Essa consulta pública é promovida no âmbito da superintendência, e tem o objetivo de obter subsídios sobre o conceito de leilão de eficiência energética, e o conjunto de metodologias e premissas utilizadas na análise de impacto regulatório de projeto piloto a ser realizado no estado de Roraima. Então, feitos esses informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 44ª reunião. Existe alguma alteração? Não, quanto à ata, não, senhor diretor-geral. Só queria aproveitar também para parabenizar a nova diretora Elisa pelo desempenho na sabatina, pela aprovação, pela nomeação. Desejar as boas-vindas. Tenho certeza que, pela experiência, pelo conhecimento técnico, contribuirá muito com os trabalhos aqui do colegiado. Só, antes mesmo de fazer a correção, estender também as palavras do doutor Rodrigo e do doutor Elisa, parabenizá-la por estar ingressando nessa casa. Eu, que há três meses ingressei, digo assim que é uma casa espetacular, com um quadro técnico espetacular. E a gente tem total discernimento que a doutora Elisa vem para contribuir cada vez mais para o setor elétrico brasileiro, aqui no âmbito da regulação. Seja bem-vinda, doutora Elisa. Doutora André, a gente tem uma consideração a ser posta na ata, no processo 48.500.538.000.2018-79, definição das tarefas iniciais da cooperativa de distribuição de energia elétrica, salto-dôner, em que a gente está alterando, ou foi feito os recálculos da parcela da CDR, que constou como 10.753,43, para o valor de 11.353,63 centavos. Ok, feito o ajuste na parcela da CDR. Doutor André, eu gostaria também de parabenizar a doutora Elisa. Seja muito bem-vinda à agência. Estamos ansiosos pela sua chegada. Muito obrigado aí por fazer parte do time. É só esse registro a fazer, André. Ok, está aprovada a ata. Também fazer um registro das boas-vindas à Elisa. Elisa que tomou posse ontem, e vem agregar valor à Agência Nacional de Energia Elétrica, com sua história no setor, com sua formação acadêmica sólida, e com sua experiência de longo tempo de atuação no Ministério de Minas e Energia. Então, a partir da próxima reunião da 46ª, já vamos estar com a Elisa presente aqui no colegiado. Seja muito bem-vinda a agregar valor a esse colegiado. Bom, solicito, então, que o secretário-geral apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Também parabenizo a nossa futura diretora, que já tomou posse. Esperamos contar com a presença da senhora na próxima reunião. Seja muito bem-vinda. Informo que a pauta foi publicada com 30 itens. Na deliberação em bloco, serão dos itens 8 a 30. Informo também que há itens destacados do bloco, o 11 e o número 19. Os processos do bloco tiveram a disponibilização dos votos e atos desde a quinta-feira passada. Não há itens retirados de pauta. Há pedido de sustentação oral e de preferência para os itens 1, 2, 3, 4, 6 e 11 retirados do bloco. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, com os itens 8 a 30, exceto os itens 11 e 19 destacados. Depois, já na ordem de preferência, os itens 1, 4, 19, 2, 3, 6, 11, 5 e, por último, o item 7. Muito obrigado, doutor André. Eu queria também aproveitar para cumprimentar a Elisa. Eu não a conhecia pessoalmente, acabei de conhecê-la, mas eu conhecia já o currículo, o seu currículo, Elisa. Então, acredito que o seu currículo a precede e me admira bastante. Eu acredito que você vai aumentar uma crise de identidade que eu tenho já há um certo tempo, que é me identificar cada vez menos com o universo jurídico e me identificar cada vez mais com o universo da engenharia e econômico. Isso não é fácil, porque, como eu faço doutorado em Direito, o meu orientador não compreende muito bem essa crise de identidade. Então, acho que você vem acentuar essa minha crise de identidade e eu acredito que vai ter um efeito bastante produtivo. Então, eu queria te parabenizar e recebê-la aqui de braços abertos, junto com a diretoria. Bom, então, já apresentada a ordem de julgamento, submeto aos senhores diretores o bloco para julgamento. Lembrando que foi destacado o item 11 e o item 19, que saem do bloco e passam a integrar a pauta normal. Então, em votação, o bloco. Aprovo o bloco. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação integral do bloco, considerando os destaques. Também voto pela aprovação do bloco. E proclamo que a diretoria, por unanimidade, aprovou o bloco da 45ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo do dia para julgamento. E tem um processo 48.500-00-5366-2018-06. Assunto. Resultado da audiência pública número 49 de 2018, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição das regras de comercialização de energia elétrica para atendimento à resolução normativa número 824 de 2018, referente ao mecanismo de venda de excedentes em MVE. Diretor relator, Sandoval Feitosa, informo que há dois pedidos de sustentação oral, pela Abrad e Abracel, e também uma apresentação técnica da área. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores presentes na 45ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Em 30 de outubro de 2018, na 40ª Reunião Público Ordinária, foi instaurada a audiência pública 49 de 2018, por intercâmbio documental, no período de 31 de outubro a 16 de novembro de 2018, com vistas a colher subsídios para aprovação das regras de comercialização atinentes ao mecanismo de venda de excedentes para a operacionalização do MVE de que trata a resolução normativa 824 de 2018. Em 23 de novembro de 2018, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado Estudos de Mercado, SRM, emitiu a nota técnica 198, por meio da qual apresentou a análise das contribuições recebidas no âmbito da AP 49 de 2018. É o que se tem a relatar. Chamo pela ordem de inscrição o representante da Abrade, senhor Marco Delgado, informando que serão 10 minutos para sua exposição. Bom dia, senhoras diretores, bom dia a todos presentes. Nossas contribuições são bastante precisas para o objeto dessa audiência pública. Antes de mais nada, reconhecer o trabalho técnico abrangente que foi feito pela equipe. E nós temos duas contribuições que, a primeira, versa para trazer maior efetividade ao mecanismo que está sendo regulamentado. E a segunda, buscando mais racionalidade dos instrumentos. Então, o primeiro ponto refere-se sobre a penalidade por falta de laço especial da distribuidora. Antes de entrar nos pontos específicos, só um rápido contexto. Quando se estabelece a busca daqueles contratos, pela lógica econômica, é quando você busca um relacionamento entre duas partes, você deseja ficar fora das volatilidades clássicas do mercado competitivo. Então, você estabelece um contrato, estabelece obrigações nessas partes. E, na parte econômica, nós temos volumes e preços estabelecidos por um período de tempo. Bem, hoje nós temos um produto que é interessante, que ele permite uma contratação, mas ainda ficar sob volatilidade de preço e, ainda mais, que se possa pagar um spread. Mas qual é o racional desse spread, então? Esse spread, ele se justificaria pelo fato de nós não estarmos em mercado competitivo e termos uma norma que impõe ao setor elétrico uma condição que obriga os agentes a terem laços contratuais para estar transacionando energia no mercado. E é essa a questão, quando não é cumprida, existe, então, uma penalização pela falta de lastro. Exatamente, a penalização é que é o custo de oportunidade de se pagar esse spread. Então, esse spread vale a pena para quem deseja até que ele seja menor do que o custo de penalização. Então, ele é um instrumento de mercado. Dito isso, a gente faz, em poucas palavras, essas considerações. Então, o spread que está sendo colocado, ele tem como custo de oportunidade a penalização pela falta de lastro contratual. Sabe-se que o ACL necessitará de laço de energia convencional especial, principalmente agora a partir de 2019, e por isso deve-se evitar condições na norma de aversão à oferta desse produto pelas distribuidoras. Então, a gente sabe também que os agentes têm posições distintas, algumas com mais propensão, outras com mais aversão, mas é importante lembrar que esse produto é importante para garantir o laço no ACL. Então, tudo aquilo que pudesse ser feito na norma para evitar o movimento de aversão, no nosso concepção, aumenta a efetividade do mecanismo. O terceiro item, nas contribuições, nós identificamos que a própria Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, numa segunda alternativa, ele apoia essa decisão, que o risco dessa degradação de laço deveria ficar ao comprador. E a gente coloca um quarto argumento em cima de um contexto de um amplo debate de discussão no setor elétrico que constituiu a chamada Consulta Pública 33 do Ministério de Minas e Energia. Então, bem abrangente, ela está nesse momento, como os senhores sabem, em dois projetos de lei que estão tramitando o legado desse grande esforço que foi feito do governo, com os agentes, com diversos segmentos. E a gente destaca esse item da proposta, que é uma inclusão de como tratar as questões dos contratos legados e de uma sobrecontratação. E aí, tem claramente que o resultado positivo ou negativo da venda de que trata o parágrafo 13, que fala exatamente da venda dos excedentes nesse dispositivo, deverá ser alocado o custo que traga para o outro artigo, que é aquele de repassos tarifários. Então, quando a gente traz esse item quarto, mais aderente fica a nossa proposta, mais harmônica com todos os pressupostos anteriores. Então, solicitamos que o risco de degradação do laço seja alocado ao comprador, que, por sua vez, poderá precificar essa condição no spread do respectivo produto. Se eu tenho um produto que tem um pequeno risco, vamos falar o pequeno risco, ele é baixo, mas ele existe, ele não é igual a zero, de degradação, ele é menos seguro que o outro. Consequentemente, a própria opção de valor de spread poderia discernir entre esses produtos. Então, essa é a nossa primeira contribuição para avaliar, diretor, relator e demais diretores, a propriedade de internalizar essa alteração. E o outro, como eu disse, é uma contribuição que versa no objetivo de dar maior racionalidade aos nossos processos. Então, ele fala do ajuste da resolução 69.3 de 2015, e aquela que tratou da criação do mecanismo de compensação de sobras e déficit de energia nova. Então, qual que é o nosso racional? É racional, para fins de contratação ótima da energia do ACR, sempre priorizar esse mecanismo de compensação de sobras e déficit, seja da energia nova ou da energia existente, em detrimento de você fazer a aquisição, fazer o leilão. Então, vamos tentar otimizar entre o segmento de distribuição, o ACR, para depois, então, verificar o que eu necessito de complementaridade de contrato ou de expansão. Sempre, essa deve ser sempre o racional. E, corroborando com esse racional, a gente traz aqui, a apreciação dos senhores diretores, uma recente decisão do próprio Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria 474, de 2018, que permitiu a redeclaração, quer dizer, na verdade, permitia que você pudesse redefinir os valores informados, a redeclaração da necessidade das distribuidoras para o leilão a menos um, a menos dois, de 2018. E ele fez essa postergação, permitindo essa redeclaração, atendendo um pleito da Abrad, que foi embasado exatamente naquele racional. Vamos esperar o resultado do MCSD Trocas Livres para permitir que, com esse resultado, as distribuidoras possam, então, fazer uma declaração ótima. Então, com base nesse racional e com base nessa evidência mais recente, nós sugerimos, então, a possibilidade de acolher o pleito, de suprimir a linha A do inciso 2º do artigo 5º dessa mencionada resolução. Então, são basicamente, são esses os dois pontos. O primeiro versa na possibilidade da mais efetividade ao mecanismo de vendas de excedentes, com aquelas considerações, com aquela harmonia, com todos os outros dispositivos. E esse segundo item, um aperfeiçoamento da regulamentação, e é aperfeiçoamento mesmo, no sentido, porque ela foi bastante trabalhada nos últimos anos, a área técnica sempre teve discernimento, o bom senso de fazer todos esses aprimoramentos. O que a gente traz aqui é em cima desse racional e em cima dessa evidência, e a gente espera que isso possa ser tratado e acolhido. Com isso, eu termino a minha exposição e agradeço a atenção dos senhores. Chamo para apresentar o segundo pedido de sustentação oral o senhor Bernardo Ramos, representante da Abracel. Informo que o senhor tem 10 minutos. Bom, bom dia a todos. A mensagem aqui é uma mensagem simples, é uma mensagem de apoio à proposta que consta na nota técnica da SRM de fechamento para a operacionalização do MVE, agora em dezembro e também no início de janeiro. Mas, antes de dar início aqui à sustentação oral, queria, em nome da Abracel, parabenizar a diretora Elisa pela posse e nomeação. Nós também vemos com muitos bons olhos a sua entrada na agência e temos certeza que agregará muito. E parabenizar a agência, de um modo geral, por agora ter um colegiado completo. Isso é muito importante para as decisões todas que são tomadas. Esse aqui é um momento importante para nós, esse processo, dado que é o fechamento de um longo e importante processo. Hoje, como os senhores sabem, não existe um vaso comunicante entre o ACR e o ACL, desde a desidratação dos acordos bilaterais da 711 e do MCSD de Energia Nova. Hoje não há esse vaso comunicante. O MVE foi criado para ser o único vaso comunicante. Então, o mercado aguarda com grande expectativa a deliberação de hoje. Como os senhores também sabem, a CCE aponta para 2019 um déficit de laço de energia especial superior a 500 megawatts médios e aponta o MVE como uma importante parte para a solução deste problema. Nesse sentido, então, a nossa manifestação hoje é de apoio. Antes disso, também parabenizar a área técnica e o empenho da diretoria. O que nós vemos aí no próprio relatório da forma como está, a audiência pública foi aberta dia 31 de outubro e, no dia 23, já havia uma nota técnica de fechamento. Isso, ao nosso ver, só foi possível na ausência de grandes polêmicas. Os conceitos já estavam bem firmados quando da resolução 824. Então, ao nosso ver aqui, o importante e a mensagem que nós gostaríamos de trazer é a importância desse mecanismo e que seja operacionalizado, de fato, agora, em dezembro, como proposto pela SRM e tão logo operacionalizado o produto trimestral, agora, em dezembro, para o início do ano que vem. No início de janeiro, que fosse operacionalizado o produto de 11 meses e, em seguida, em meados de janeiro, o produto de 5 meses. Isso é fundamental para o mercado, é fundamental que tenham a operacionalização desses produtos, dado esse contexto de que será ele o importante mecanismo vasocomunicante entre a CR e a CL, por equilíbrio do setor. Era isso que nós tínhamos por hoje. Muito obrigado. Convoco para a apresentação técnica da SRM o senhor BN da Cruz. Pedro Elias. Uma troca. Bom dia a todos. Vou apresentar o fechamento da audiência 49, que trata das regras de comercialização de vendas excedentes. Ela foi um tema que foi regulamentado pela resolução 824, de julho deste ano. A gente recebeu 54 contribuições nessa audiência. A gente acatou praticamente metade. Um quarto foi parcialmente aceito e o restante não aceito. Em termos de cadernos das regras, está sendo criado um novo caderno que trata do mecanismo de venda de excedentes e tem rebatimento em outros cinco cadernos. Contratos, penalidades, receita de venda, reajuste de parâmetros de receita de SAR e no caderno de MCSD. Só para a gente contextualizar, o venda de excedentes vai ser um mecanismo para poder vender o excedente das distribuidoras. E a ideia é que os produtos tenham, que serão ofertados produtos com vigência anual, semestral e trimestral, ocorrendo a cada três meses ao longo do ano, onde as distribuidoras vão poder ofertar, do portfólio que elas têm de energia, ofertar energia convencional e especial. Vão poder ofertar energia a preço fixo ou PLD mais ágil, sem risco de preço. Cada distribuidora vai ofertar no seu submercado e o limite para vender no ano de 2019 vai ser ferido a carga da distribuidora em 2018. O limite que a distribuidora vai poder vender ao longo de 2019 vai ser 15% da carga de 2018. E agora, no fechamento da audiência, a gente está propondo estabelecer um limite a mais para os produtos trimestrais de um quarto desse limite total para estimular as distribuidoras que vão fazendo acompanhamento ao longo do ano da sua carga, do seu nível de contratação, para não deixar para no final do ano, no último trimestral precisar ofertar os 15%. Retomando também ainda, para exemplificar como que deve ser o mecanismo quando já tiver o sistema da CCE rodando, a ideia da CCE é oferecer, inicialmente, em um dia ter os leilões para preço fixo e no outro dia os leilões de PLD mais ágil. E aí, sequencialmente, vão sendo ofertados produtos para os distribuidores, produtos de energia, primeiramente, o produto anual com energia convencional especial, depois com a oferta das distribuidoras que isso aqui remanescer, os ofertão de 12 meses de energia convencional, 6 meses especial e por aí vai. E cada produto desse teria uma duração aproximada de uma hora, com 20 minutos para a oferta dos vendedores e compradores, 20 minutos para divulgação e processamento dos resultados, e mais 20 minutos para os participantes poderem avaliar a oferta que eles farão na próxima rodada, em sequência. Especialmente agora, no ano de... para o MVD relativo a 2019, a gente recebeu uma contribuição da CCE em relação à elaboração do sistema para operacionalizar, que eles não vão conseguir concluir agora no final do ano, isso deve ficar pronto no início do ano que vem. Então, para operacionalizar o MVD agora, no final do ano, a proposta deles inicial foi fazer um mecanismo, agora no final do ano, antes de ser divulgado o PLD, o CMA e o PLD, que ocorrem ali em 27, 28 de dezembro, seria divulgado, seria realizado a oferta dos compradores e vendedores um pouco antes disso, ali entre 21 e 26 de dezembro. E aí, no início de 2011, de 2019, seriam realizados os MVS anual e semestral, só que, como já vai estar conhecido o PLD da primeira e da segunda semana de janeiro, a gente está propondo que esses dois primeiros produtos, de 2019, eles tenham a vigência a partir de fevereiro. Então, o produto anual teria vigência de 11 meses e o semestral com a vigência de 5 meses. E esse primeiro processamento que a CCE não vai conseguir fazer ainda no sistema. Então, seria realizado via máquina, mecanismo auxiliar de cálculo. E a ideia é que, a partir do mecanismo de abril, isso já seja realizado pelo sistema sequencialmente. Aqui, passando para a análise das contribuições, uma das principais contribuições das distribuidoras foi em relação à ordem de abatimento de produtos quando a gente for pegar o efeito do mecanismo e colocar isso na tarifa das distribuidoras. Esse assunto aqui, ele não altera a regra de comercialização, mas como ele impacta bastante na dinâmica do mecanismo, a gente preferiu já dar uma sinalização de como isso vai ser feito no procedimento de regulação tarifária, no PRORET, para poder balizar a tomada de decisão das distribuidoras agora. Então, a gente olha ali o cenário 1, uma situação hipotética. A distribuidora vai estar lá com 113% de sobrecontratação, sendo que desses 113, tem 5%, que é o limite regulatório, mais 2% de sobras involuntárias. Isso daqui é o detalhe aqui. As distribuidoras vão fazer a oferta agora e esses limites aqui de 7, de 107, 103, aquilo que é sobrevoluntário ou involuntário, isso aqui vai ser verificado depois que terminar o ano de 2019. Então, é tudo feito depois. Isso tudo que acontece aqui, isso vai ser avaliado posteriormente. Então, uma distribuidora que ficou com, por exemplo, 2% de sobra involuntária e 6% de sobra involuntária. Quando a gente foi abater os valores, os produtos, o valor arrecadado no MVE, a solicitação primeira deles foi de que a gente pegasse primeiro as sobras voluntárias, de que a gente abatesse a venda daquilo que era a sobra voluntária delas. A gente entende que isso é o razoável, e estamos fechando a audiência nessa direção. O outro ponto é que primeiro a gente fosse abatido os produtos de preço fixo e depois os de PLD mais ágil. A intenção deles é que naquela faixa acima da sobra voluntária, eles pudessem, fossem valorados ali quando fossem fazer o repasso tarifário disso, a gente considerasse o preço fixo, para eles não terem perigo de eles não ficarem expostos ao PLD nesse ponto. E de tal forma que os produtos com PLD mais ágil, que vão ser empilhados depois, esses sim correspondessem às sobras involuntárias, porque aí seria, como a gente neutralizou para o consumidor as sobras involuntárias, se esses produtos tivessem, se a venda deles tivesse dado um valor menor do que o PLD, esse prejuízo não seria alocado ao consumidor, ele ficaria com a distribuidora. Para não acontecer isso, eles pediram para ficar nessa ordem de abatimento e a gente entende que isso é o mais razoável. aqui quanto a avaliação da apuração de laço especial da distribuidora, na abertura da audiência a gente comentou que uma característica que vai ter no MVE o mecanismo é que a distribuidora vai poder vender o laço especial que ela tem, que os geradores especiais participam do leilão, vendem esse laço para a distribuidora e agora no mecanismo de venda excedente a distribuidora vai poder vender isso. Em consideração as contribuições que a gente recebeu na audiência, a gente entendeu que o melhor lugar para alocar esse risco seria na própria distribuidora que é quem vai poder gerir a quantidade de laço que ela está vendendo e seria uma situação mais próxima daquilo que acontece no mercado livre hoje que é quem vende o laço especial que sofre penalização por insuficiência de laço. E nessa linha alguns distribuidores até solicitaram que esse risco ficasse na própria distribuidora o que elas solicitaram foi que elas tivessem mais informação ao longo do ano para poder fazer essa gestão saber qual estava o nível de venda deles de especial e qual era o portfólio deles de energia especial ao longo do ano. A gente acatou essa contribuição. Então, ao longo do ano, a CCA vai calcular qual é o portfólio de energia especial que a distribuidora tem. Já vai abater as vendas realizadas no mecanismo, vai considerar as usinas que vão entrar em operação comercial ao longo daquele tempo e desconsiderar as degradações de laço especial. A degradação ocorre quando uma geração especial ultrapassa 50 megawatts injetado, ela perde a condição de especial ou se a usina perder a operação comercial dela porque a gente entende que isso não são eventos tão frequentes. Aqui é um exemplo de como que ocorreria esse acompanhamento. Antes do MVE agora de anual, as distribuidoras vão saber qual é o portfólio de laço especial deles para vender. Depois se ocorrer a venda do MVE, essa venda vai abater do MVE anual, essa venda vai abater um montante de laço especial que ela tem disponível. Supondo que haja alguma degradação agora no primeiro trimestre, esse montante vai ser reduzido um pouco mais, só que em compensação, usinas entrarão em operação no primeiro trimestre, principalmente essas usinas de leilão que tem previsão de entrar em primeiro de janeiro de cada ano. A tendência é que no início do ano a entrada de operação de algumas usinas aumente esse laço especial que vai ser recalculado no caso ali no finalzinho de março antes da realização do MVE para abril. E assim continuamente vai ter a venda de MVE um pouco de degradação e essa informação da quantidade de laço especial que a distribuidora tem essa barrinha em azul essa informação vai sendo fornecida pela CCE antes de cada processamento. de tal forma que quando chegar ali por exemplo em outubro a distribuidora pode deixar ali uma proteção não vender todo o seu portfólio para não para não encorrer em insuficiência de laço ao longo do ano. Empresa, é só importante destacar isso é uma gestão da distribuidora ela que escolhe a quantidade o portfólio está tudo na prerrogativa da distribuidora. No mecanismo eles vão poder ofertar laço convencional ou especial e aí dependendo do naturalmente normalmente o laço especial ele tem ele tem um valor um pouco maior por conta de reserva de mercado mas em compensação tem essa tem essa questão da da insuficiência de laço então a distribuidora vai fazer essa gestão ao longo do ano e avaliar quanto que ela pode quanto que ela pode vender. Lembrando que algumas distribuidoras até solicitaram que eles continuassem com esse risco mas solicitaram que eles fossem informados disso porque inicialmente eles só iam ter aquela informação inicial ali no final do ano e o que a gente incrementou foi de colocar essa informação trimestralmente melhorar a informação para poder gerir melhor esse risco. É isso. Obrigado. Bem, gostaria aqui de agradecer ao doutor Marco Delgado pela sua exposição pelo Bernardo da Abracel e também agradecer a excelente exposição feita pelo Pedro. Eu queria dizer senhores diretores que nós fizemos uma reunião com a Abrade na sexta-feira onde foi antecipada essa discussão e eu pedi que a área técnica que a SRM fizesse e se debruçasse sobre esses dois pontos que a Abrade trouxe. então o primeiro deles como foi bem trazido pelo diretor geral é uma gestão da distribuidora e a gente entende que com essa inovação da Câmara informar a quantidade de lastro de que cada distribuidora possuirá ao longo do ano permitirá fazer uma boa e adequada gestão de risco. Então eu entendo que a proposta nossa é que de fato fique com a distribuidora e dando essa ferramenta mais para a disponibilidade de gestão do risco. Um outro ponto que foi trazido também na contribuição da Abrade se refere à alteração do artigo 5º do inciso 2 do artigo 5º da resolução 693 de 2015. Essa contribuição estaria fora do escopo da audiência pública porque nós estamos tratando aqui apenas da aprovação das regras e da resolução 824. então nós teríamos aí por óbvio uma dificuldade de acatar essa contribuição. E se os senhores diretores me permitem eu também queria só fazer mais um comentário dizer que houve de fato um grande empenho aqui da SRM dos diretores também no sentido de que abríssemos uma audiência rápida e foi de fato analisada de forma rápida tivemos uma quantidade de contribuições aceitas que mostram que o que foi proposto em grande medida atende aos anseios do setor influenciado por essa norma e também dizer que de fato nós estamos aí fazendo como o Bernardo bem colocou um vaso comunicante entre o mercado regulado e o mercado livre e isso dará uma maior dinâmica ao setor e permitirá que esse laço especial que já há uma carência sinalizada em torno de 500 megas médios seja suprida com o sucesso do mecanismo de venda de excedentes por fim senhores diretores eu gostaria de diante da belíssima apresentação feita pelo Pedro passar direto para a leitura do dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005366 de 2018 voto por aprovar a emissão de resolução normativa conforme minuta em anexo que aprova as regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação é o voto em discussão tinha colocado já em prévias reuniões mas aqui só vai uma reflexão e aí não é uma reflexão com relação ao voto em si mas uma reflexão com relação à postura da agência a gente vem observando novos colegas que fala-se muito em abrir o mercado abrir o mercado dar mais liberdade de criar um sentimento de deixar com que o mercado crie as regras crie as normas também a gente já em alguns discursos nossos nós também já vamos nessa mesma linha de criar um mercado um pouco mais competitivo no âmbito de decisão de suas regras aqui a gente observa que a gente está evoluindo no caminho de venda de excedentes para as distribuidoras a gente observa a colocação do Dr. Marcos Delgado com relação ao MCSD que foi uma ferramenta em que o mercado enxergou com bons olhos no entanto a gente observa que a gente está abrindo mas dosando a abertura 15% 30% ou seja a gente ao mesmo tempo que abre a gente também fecha a gente cria um sentimento de que eu abro sobre um certo cabresto eu seguro para a gente poder como dizer assim regular o mercado cada vez mais então eu acho que é uma reflexão que cabe a todos nós esse é o primeiro movimento e eu só gostaria Dr. André de dar como sugestão no voto do Dr. Sandoval no aspecto do dispositivo que a exemplo de todas as outras normas nós venhamos a fixar um prazo considerando que isso é uma novidade e a gente está aprimorando aí a relação com as distribuidoras com seus excedentes que a gente estabelecesse já um prazo dentro do dispositivo Dr. Sandoval de revisão dessa norma a gente observar como que ela se comporta em 2019 para a gente poder caminhar ao que clama a sociedade no sentido de ter um mercado mais competitivo então a gente já deixaria considerando que a gente tem alguns pontos que não foram acatados na audiência entendemos que o mercado ainda não está preparado para uma liberdade total então a gente colocaria no dispositivo um prazo já de revisão dessa norma de adequação ou aprimoramento assim como a gente tem feito e como já tem algumas outras normas no sentido de que chegou aí a um prazo de um, dois anos a gente revisita a norma no sentido de observar o que tem a aprimorar em vez de deixar chegar a acontecer a gente já deixa travado que a norma será revisitada Bem, coloco a apreciação dos senhores da minha parte não tem nenhum problema Bom, também não não tem o óbice apesar de que essa norma se refere mais às regras de comercialização temos uma não sei se no outro normativo já é de fato o normativo é o 824 né é então essas regras como elas valem para um ano todo ano tem que ser provado manobra talvez não se aplique essa questão da revisão Eu já estou implícito ela vale por um ano Ela tem uma validade por um ano mas querendo ou não essa imputa no normativo É só doutor Efraim deixa eu tentar eu acho que eu entendi a proposta e na realidade o doutor Júlio está aí a resolução 824 a resolução 824 ela já tem um prazo para ser revista doutor Júlio por gentileza isso é um primeiro ponto e a outra questão é como a nossa alteração aqui ela decorre da alteração da norma teria que ter uma alteração da norma Essa discussão teria que ser feita na norma Isso por ato reflexo alteração das regras Exato só consolidando essa resolução que está sendo apreciada é a operacionalização da norma que é 824 Exato Não tem muito mais o que falar isso aí mesmo Na prática essa aqui como é as regras todo ano já tem essa avaliação e nesse caso específico como tem um mecanismo que é inédito a gente já colocou uma determinação para a CCE avaliar alguns pontos já para a próxima regra de 20 Então para este caso aqui já está fechado A outra a original que levou a isso não tem prazo estabelecido de avaliação em que pese nós fazermos com frequência então não tem nenhum problema se atribuir aqui a necessidade de avaliar dentro de um prazo específico apesar de neste caso esse prazo já ser um ano então essa regra já vai ser avaliada no próximo ano como normalmente já são as demais quando for apreciar as regras para 2020 a gente já discute então assim a sua preocupação diretor está abarcada no sentido de que essa regra vale por um ano daqui a um ano nós vamos estar discutindo novamente agora sobre o ponto de vista de mérito é um importante instrumento que agora ganha eficácia a 824 então traz o texto normativo e com operacionalização então a gente cria-se agora o vaso comunicante entre o mercado regulado e o mercado livre como foi explorado nas sustentações orais aqui promovidas agora dois pontos a primeira questão da Abrad eu também compartilho do entendimento externado pelo diretor isso aqui é uma faculdade ou seja uma prerrogativa da distribuidora ela não é obrigada a exercer esse mecanismo e como todo mecanismo tem risco eu não posso entrar num mercado livre que o conceito de livre por si só já pressupõe risco comercializar sem ter risco nenhum colocando qualquer exposição o risco atrelando o consumidor está bem direcionado é uma opção da distribuidora a regra está bem clara se a distribuidora quer exercer vai ter um risco intrínseco à atividade mas ela dispõe de todas as informações com esse aperfeiçoamento que foi feito durante a instrução no gabinete do diretor Sandoval e sobre agora sobre o segundo ponto aí eu fiquei com dúvida e o Júlio queria te perguntar e acho até razoável no momento da contratação era interessante de fato a gente primeiro ter o MCSD realizado feito essas trocas não é isso e aí você tem claro o que é que foi trocado o que é que recebeu o que é que vendeu para depois então você poder comercializar esse assunto ele não está sendo tratado neste processo não sei não está nesse processo mas a gente está discutindo ele a gente está discutindo ele inclusive com o ministério ela é pertinente sim e envolve o ministério por causa não só desses instrumentos mas também da compra de energia no A-1 e A-2 é porque se você vai participar do leilão sem saber o resultado do MCSD como é que você vai saber quanto você vai comprar no leilão é desejável então a gente pode até avançar no diálogo com o ministério a secretaria de energia porque era desejável mesmo que nos cronogramas a gente faça adequação para primeiro fazer o MCSD aí faz os ajustes da troca você tem claro o seu montante aí na sequência faz a declaração do leilão porque no atual momento é uma incerteza o que a gente tem enfrentado de 2015 para cá é que todo ano tem um instrumento novo que afeta os que já existem então a gente nunca consegue fazer esse cronograma perfeito por exemplo neste ano não se previa que existiria esse que a gente está fazendo agora então acaba afetando os que já existem online mas a conversa que a gente tem com eles é para tentar fazer um cronograma que junte os MCSDs agora o mecanismo de venda de excedente e os leilões de curto prazo para que tenha um cronograma mais racional mas para esse momento agora não tem o que ser feito este agora não tem porque não dá tempo não permite mas para o futuro vamos organizar isso primeiro fechar o MCSD e na sequência abre declaração para o leilão que é o razoável o objetivo é primeiro troca o que existe vende o que sobra e se ainda tiver necessidade aí você tem a adequação do como é que está o seu portfólio apesar de estar bem claro que essa discussão não abrange não é esse o fórum dessa deliberação ok senhores diretores então em votação acompanho o relator voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a resolução normativa que trata que aprova as regras de comercialização de energia aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação SCL isso aqui referente a resolução normativa 824 para qualificar o SCL próximo item por uma questão técnica vamos ter que fazer uma inversão na pauta o item agora será o item 19 o item 4 ficará para posteriormente na sequência então o item 19 processo 48.500 00 4041 2017 traço 17 assunto aplicação de penalidade execução da garantia de fiel cumprimento referente a autorização para implantação e exploração da usina termoelétrica Santa Helena outorgada energética Santa Helena S.A. Esse voto senhores diretores ele constava do bloco da pauta disponibilizada desde a semana passada quarta-feira e após a reunião prévia com os diretores o diretor-geral fez uma contribuição que eu achei bastante relevante sobre esse item razão pela qual solicitei o destaque a alteração que foi feita senhores diretores foi apenas no dispositivo do voto razão pela qual considerando que todo o voto já estava disponível na internet desde a semana passada como eu já citei anteriormente eu farei aqui o destaque apenas no dispositivo que houve a alteração tá então que se diante do exporte do que consta do processo 48.500 004041 de 2017 voto por aplicar a multa energética Santa Helena S.A. no valor equivalente a 1% do investimento declarado a empresa de pesquisa energética EPE totalizando 1.650.000 reais 2. suspender o direito da energética Santa Helena de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL por até dois anos item 3 em caso de inadimplemento da obrigação estabelecida no item 1 determinar a execução da garantia de fiel cumprimento referente a ampliação da UTE Santa Helena em valor correspondente a multa é o voto então em discussão aqui só para recuperar a lógica a empresa não empreendeu isso aí aplicou-se uma multa contratual que é 1% do valor do investimento declarado a EPE perfeito então qual que é o procedimento aplica-se a multa executa-se a garantia e suspende de contratar só que ao se executar a garantia ela engloba o valor da multa exato nesse caso a garantia é maior que a multa não não na realidade a multa é maior que o valor da garantia não exatamente a multa é maior do que o valor da garantia o que eu quero chegar a dizer é que elas não se somam não não uma baterá da outra isso perfeitamente é exatamente esse ou seja a multa é 1 milhão e 600 se a garantia for inferior então se executa a garantia vamos supor por hipótese de 1 milhão e paga mais 650 de multa perfeito se for o contrário a garantia for 2 milhões paga 1 650 de multa e ainda mas a diferença foi o teto de 2 elas não se somam perfeito esse foi esse foi item 3 exatamente aí em caso de inadimplemento da obrigação estabelecida no item 1 determinar a execução da feia garantia isso perfeito então nesse caso a garantia deve ser inferior ao item 1 na verdade a gente está usando a garantia para dar cumprimento na multa isso esse segundo nós avaliamos depois da nossa prévia essa tem sido a forma que a agência tem decidido ou seja não se somariam as duas penalidades ou seja uma ela ela pode ser abatida da outra perfeito está feito esclarecimento então votação acompanha relator também acompanha relator também acompanha relator e proclama que a diretoria da Neopuranimidade decidiu aplicar multa à energética Santa Helena no valor equivalente a 1% do valor do investimento declarado a empresa de pesquisa energética totalizando 1 milhão 650 mil reais suspender o direito da energética Santa Helena de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL por até dois anos e em caso de inadimplimento do pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento referente à aplicação da ampliação da UTS Santa Helena em valor correspondente à multa próximo item item 2 da pauta processo 48.500.00.49.06.2018 traço 26 assunto resultado da audiência pública número 50 2018 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa número 748 2016 a fim de se adequar a remuneração realizada por meio da exclusão da receita do ativo regulatório do empréstimo do fundo de reserva global de reversão RGR diretor relator Rodrigo limpo nascimento informo que é pedido de sustentação oral pela energiza em 9 de outubro a diretoria conheceu e deu provimento ao recurso administrativo interposto pelas distribuidoras designadas em face do despacho número 2010 de 5 de setembro emitido pela SFF que homologou os valores dos empréstimos do fundo RGR no mérito foi decidido a parte que interessa esse processo determinar a SFF instruir o processo para revisão da resolução normativa 748 de 2016 de forma a incorporar o entendimento decidido em 25 de outubro a SFF apresentou a proposta de alteração da resolução por meio da nota 191 recomendando a abertura da audiência por intercâmbio documental em 29 de outubro o processo foi distribuído a este relator em 6 de novembro na 41ª reunião pública foi instaurada a audiência pública 50 2018 por intercâmbio documental entre 7 e 16 de novembro para obter subsídios e informações adicionais a fim de aprimorar a resolução 748 de 2016 para adequar o cálculo da remuneração realizada ao excluir a receita do ativo regulatório do empréstimo do fundo da RGR bem como os registros contábeis adjacentes em 19 de novembro a SFF por meio da nota 206 apresentou a análise da única contribuição recebida apresentada pelo grupo Energiza é o relatório chamo para sustentação oral o representante da Energiza e informo que o senhor terá 10 minutos para sua apresentação bom dia senhores diretores senhor procurador senhor secretário geral vamos começar aqui a nossa detalhar um pouco mais a nossa contribuição no âmbito dessa audiência pública acho importante só sintetizando rapidamente trazer um pouco histórico do caso em julho de 2015 houve encerramento dos contratos de concessão das distribuidoras controladas pelo grupo Eletrobras um ano após o encerramento houve a publicação da portaria do Ministério de Minas e Energia número 388 que dentre outros definiu as regras para prestação de serviço e dispôs que as distribuidoras agora sobre o regime de designação fariam juiz ao recebimento do empréstimo da RGR para chamar o que eles denominaram de remuneração adequada em dezembro de 2016 houve a publicação da resolução anel 748 que é objeto de alteração dessa audiência pública que regulamentou a referida portaria e definiu a metodologia de cálculo da chamada remuneração adequada desde então as distribuidoras que estavam sobre o regime de designação vem recebendo os empréstimos da RGR para compor a remuneração adequada e sem para tanto fazer o registro contábil em junho e julho desse ano após troca de correspondências com a ANEL as distribuidoras optaram por fazer o registro contábil do recebimento da RGR todo de uma vez e registrá-lo como um ativo regulatório esse registro a Carretor gerou uma série de obrigações para as distribuidoras adicionais no caso recolhimento pagamento de impostos como PIS COFINS sobre receitas financeiras imposto de renda contribuição social sobre lucro líquido e outros encargos regulatórios ilegais IPID e etc em outubro de 2018 ao perceber que essa alteração gerava um impacto no fluxo de caixa das distribuidoras as próprias distribuidoras ainda no regime de designação solicitaram o reconhecimento desses valores no cálculo do empréstimo da RGR pedido esse que foi negado pela SFF que no ofício de resposta ela não adentrou ao mérito da questão mas se limitou a informar que faltaria um dispositivo legal que permitisse incluir esses valores no empréstimo da RGR e o nosso entendimento esse dispositivo legal seria exatamente a inclusão dessa nova variável no âmbito da resolução 748 que é exatamente o objeto dessa audiência pública e o que vem sendo trabalhado pela ANEL apenas destacando um ponto a própria portaria do Ministério de Minas e Energia no parágrafo 1º do artigo 11 ela define que o critério de cálculo da remuneração adequada é de competência da ANEL ou seja tal como nessa audiência pública a ANEL teria competência para incluir ou retirar variáveis que ela acha importante para manter a remuneração adequada da distribuidora então acho que entendo que não resta dúvida contra a competência da ANEL para regular essa matéria outro importante item que acho que é bom detalhar um entendimento para entender melhor essa contribuição é o conceito de remuneração adequada acho que desde de origem da publicação da portaria do MME o objetivo real da remuneração adequada seria manter o fluxo real de caixa para que as distribuidoras pudessem realizar os investimentos e pagar as obrigações mês a mês e esse objetivo fica claro na nota técnica de abertura dessa audiência pública que eles destacam que o mero lançamento contábil com efeitos futuros não teria ou não deveria ter o condão de impactar o fluxo de caixa real da distribuidora ou seja nosso entendimento essa norma o objetivo dela principal é manter o dinheiro o caixa fluxo real na distribuidora mês a mês e o objeto dessa audiência pública foi corrigir uma falha que por um lançamento contábil retiraria parte desse fluxo real de caixa das distribuidoras e aqui fiz um comparativo da proposta original da ANEL em nome dessa audiência pública ou seja a ANEL propõe alterar uma variável da metodologia de cálculo da remuneração adequada com o objetivo de manter o fluxo real do caixa das distribuidores que é exatamente o mesmo objetivo da nossa contribuição ou seja nós estamos propondo incluir uma nova variável na metodologia de cálculo a fim de manter o fluxo real de caixa das distribuidoras na análise da nossa contribuição a SFF emitiu uma nota técnica em que ela recomenda não acatar e o fundamento básico que é apontado pela SFF na nota técnica é que em caso a nossa contribuição fosse acatada que a Anel estaria passando um cheque em branco para a distribuidora e que as distribuidoras não precisariam se preocupar com eficiência investimento em piadas etc o que no nosso entendimento a gente discorda um pouco desse entendimento e para fazer um comparativo a gente entende que nessa nossa contribuição funcionaria como funciona a parcela A no caso de reajuste e revisão tarifária o que está se propondo é que seja repassado um valor de RGR para cobrir taxas de parcelar que são impostos encargos e tal como nos casos de reajuste e revisão tarifária você repassar para a distribuidora um valor da parcela A não afeta o cálculo da parcela B e consequentemente está mantido as questões de eficiência e busca de perdas e tudo mais então assim a nossa contribuição que foi mais detalhada no arquivo enviado basicamente para que sejam incluídos todos os efeitos do lançamento do recebimento da RGR como ativo regulatório no cálculo da remuneração adequada para atingir o objetivo prenedido pela norma qual seja o de manter o fluxo real de caixa das distribuidoras na última semana nós tivemos a reunião com a assessoria do diretor relator e fomos alertados pela urgência da aprovação dessa norma tanto é que o prazo da audiência pública foi de apenas 10 dias e na própria reunião nós fizemos uma sugestão que caso os senhores entendam que esse tema mereça ser um pouco mais detalhado nós entendemos que sim que seja aprovar um resultado parcial da audiência pública e aberto uma segunda fase com prazo um pouco maior para que nós possamos detalhar esses argumentos e ao fim que todos esses indicadores que impactaram no fluxo real de caixa é um valor relevante que eles possam ser incluídos na remuneração adequada para fins de recebimento de RGR é isso obrigado procuradoria empresário diretor-geral a questão aqui é eminentemente de mérito administrativo não houve consulta à procuradoria e pelo que eu consigo observar está extremamente robusto e por essa razão é desnecessária manifestação obrigado pela apresentação a proposta submetida à audiência pública número 50 visava eliminar uma referência circular que fazia com que a receita de ativo regulatório dos empreendimentos do fundo RGR recebida num trimestre fosse considerada no cálculo da remuneração realizada do trimestre seguinte a contribuição apresentada pelo grupo Energiza apesar de não ser contra a proposta foi no sentido de realizar outras alterações na resolução para satisfazer o objetivo pretendido pelo poder concedente em síntese a Energiza defendeu que o objetivo da norma seria manter no caixa da distribuidora recursos financeiros suficientes para o cumprimento integral de suas obrigações pecuniárias mensais sem a necessidade de aumento do endividamento em outras palavras foi defendida uma neutralidade integral com a diferença entre o valor necessário para o cumprimento das obrigações acima citadas e a efetiva receita da distribuidora sendo coberta pelo empréstimo a ser realizado pela RGR e posteriormente repassado aos consumidores em análise da contribuição a SFF lembrou que em função da inviabilidade econômico-financeira das distribuidoras da Eletrobras e da CEA e dos controladores em manterem as respectivas concessões a resolução 748 bem como atos posteriores concederam uma série de prerrogativas extraordinárias até 31 de dezembro de 2018 ou até a transferência de controle societário entretanto destacou a SFF tais benefícios não eram ilimitados em estudos realizados durante o processo de elaboração da resolução definiu-se um parâmetro máximo do empréstimo denominado de remuneração adequada de referência baseado em grande medida nos resultados deficitários de 2015 que serviu como um incentivo regulatório na maximização e na realização de receita e no controle dos gastos dessa forma caso a empresa viesse a ter um resultado pior que o definido na remuneração de referência os empréstimos seriam limitados àquele neste contexto não faz sentido prover neutralidade integral uma vez que a concessão de empréstimos dependia de um grau mínimo de eficiência assim caso a contribuição da Energiza fosse acatada restaria prejudicar os limites nos gastos de PMSO das perdas de energia e não se teria incentivo para manter a dívida sob controle entre outros o que sobrecarregaria de forma indevida no nosso entendimento o fundo da RGR portanto a SFF recomendou não acatar a contribuição recomendação que é acompanhada por este relator adicionalmente registra-se que em reunião realizada entre a assessoria a SFF e representantes do grupo Energiza esta realizou dois novos pedidos envolvendo a operacionalização dos registros contábeis dos valores referentes aos empréstimos do fundo da RGR o primeiro pedido foi para que as alterações propostas tivessem efeitos retroativos para que fossem reprocessados os cálculos da remuneração adequada e também dos empréstimos concedidos no passado e eventuais diferenças fossem concedidas a SFF esclareceu que foi realizada a verificação e apesar dos efeitos indesejáveis a regra atual não gerou diferenças no valor total dos empréstimos concedidos somente trouxe problemas porque não reconhecia adequadamente os déficits de cada trimestre por sua vez o segundo pedido tem relação com supostos problemas gerados a partir de uma mudança operacional realizada pelas empresas eletrobras distribuição Roraima e Acre as referidas empresas inicialmente não registraram no registro contábil os empréstimos recebidos acumulando valores de vários trimestres após uma auditoria contábil resolveram registrar os valores de forma acumulada o que ensejou necessidade de recolhimento de tributos como um imposto de renda o pedido da Energiza foi para o reconhecimento da necessidade de cobertura do empréstimo da RGR para a cobertura desses tributos a SFF esclareceu que embora esse procedimento possa afetar financeiramente a Energiza nova controladora das concessões de Acre e Rondônia pela saída imediata de recursos do Caixa para o pagamento de impostos não há prejuízo econômico uma vez que os tributos pagos também possuem cobertura tarifária além disso uma análise sobre a pertinência do pedido depende de maiores análises da superintendência neste contexto considerando que não se trata de contribuição que tenha como objeto a proposta específica submetida à audiência pública entende-se que cabe a Energiza caso assim deseje formalizar o pleito da superintendência a ANEL que dará o tratamento devido no âmbito de suas competências submetendo a questão a deliberação da diretoria caso necessário passando ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo 48500004906 voto por emitir resolução normativa conforme minuto anexa com vistas a alterar o anexo 1 da resolução normativa 748 de 2016 para adequar a remuneração realizada por meio da exclusão da receita do ativo regulatório do fundo da RGR é o voto diretores em discussão doutor Rodrigo só uma só uma eu não consegui entender o fato do rebatimento da RGR com relação aos efeitos contábeis do registro como ativo regulatório com relação a PIS com FIS e todos os tributos e encargos envolvidos com relação a eficiência é a afirmativa que você rebater todas as consequências de você fazer um registro contábil disso no fluxo de caixa da empresa gera naturalmente as consequências de tributos e encargos inerentes àquele fluxo de caixa agora eu não consegui entender a afirmativa que isso desincentivaria combate a perdas combate a controle de PMSO Ticiano usa o microfone está desligado empréstimo empréstimo é calculado mês a mês e na verdade assim quando até o colega colocou aquela fórmula então a gente calcula um fluxo de caixa e a gente e assim a cada trimestre a gente vai atualizando esse fluxo de caixa qual era a lógica da concessão desse acordo que as empresas ao melhorarem seu fluxo de caixa ou seja elas irem se tornando mais eficientes elas precisariam de menos empréstimo de RGR essa foi a lógica tanto que o que ele demonstrou lá é o seguinte eu tenho um fluxo de caixa eu tenho que pagar juros de dívida e eu tenho QR isso tem que ser maior ou igual a zero quando eu aumento meu fluxo de caixa quando eu melhoro meu caixa quando eu aumento meu EBITDA necessariamente eu vou diminuindo meu empréstimo de RGR essa foi a lógica da concessão do empréstimo de RGR então quanto mais eficiente mais eu melhoro meu fluxo de caixa mais eu melhoro meu EBITDA menos empréstimo de RGR eu preciso o que aconteceu no caso específico da contabilização desses ativos as empresas não estavam contabilizando esse empréstimo de RGR como ativo por quê? porque na verdade o que você está fazendo você está assumindo uma dívida quando você recebe um empréstimo só que a própria resolução 748 ela diz que isso vai ser devolvido esse empréstimo vai ser devolvido pelo futuro concessionário quando houver a troca do controle esse empréstimo pode ser devolvido então em determinado mês esse ano de 2018 as empresas contabilizaram tudo aquilo que elas receberam de empréstimo que estava assim sendo registrado como uma dívida como um ativo regulatório porque depois elas passariam a receber isso na própria tarifa quando houvesse a troca do controlador então isso foi que gerou um resultado excelente para a empresa naquele determinado mês porque ela passou a contabilizar todos esses todos esses empréstimos que já foram recebidos desde o ano de 2016 então assim a gente está falando de bilhões de reais aí isso gerou um resultado com esse resultado gerou a receita foi lá e tributou como viu um resultado grande então esse mês a empresa está ótima está com resultado tem um lucro e foi lá e aplicou o tributo e o que eles estão pedindo por hora é que o próprio empréstimo da RGR cubra empreste também dinheiro para pagar esse tributo por isso que a gente disse que não está tão aderente com o objeto hoje da resolução que era só mesmo para ver a questão da retirada da contabilização do ativo regulatório para fins de empréstimo de cálculo de empréstimo de RGR só fazer uma pergunta Tiziana porque assim quando a gente tem a questão de solicitar a neutralidade o conceito de neutralidade perfeitamente não é um desincentivo total a qualquer tipo de ganho de eficiência existe algum mecanismo contábil e agora fala que um não contador no sentido de integralizar esse empréstimo da RGR sem essa fórmula que foi feita isso a gente tinha que até na reunião que a gente recebeu a Energiza a gente tinha que aprofundar um pouquinho mais nesse estudo porque a gente está falando para a Energiza só para o caso de Acre de Rondônia a gente está falando de 150 milhões de reais em tributo então se a RGR vai e paga e empresta mais 150 milhões de reais aí ele contabiliza isso isso vai dar um resultado eu diria assim para ti que o erro eu posso não contábil que na minha visão isso deveria ter sido por dentro correto não pagar e agora te apresentar uma conta já dentro da conta da RGR já deveria ter sido feito isso é porque assim diretor primeiro a RGR a concessão de empréstimo da RGR ele não fala em neutralidade ele fala ali em eu também entendo que não tem neutralidade é porque o conceito eu só consigo enxergar o não incentivo a eficiência se você acatasse o conceito de neutralidade coisa que a agência não acata nem o MME já está claro agora a questão é eu não consigo enxergar o fato do registro contábil de um dinheiro que entra no caixa da empresa atrelado a ineficiência é esse conceito não me pareceu agora eu entendi procurou num dado momento fazer o registro de tudo já para ter cobertura tarifária é não na verdade assim na expectativa de ter a cobertura tarifária porque a resolução 748 diz que havendo a troca de controle esse novo controlador ele devolve ele devolve o empréstimo de RGR e ele tem essa cobertura tarifária então em determinado momento isso também não foi uma orientação específica nem da CFF nem da Nel a empresa na verdade o controlador eles registraram isso como um ativo regulatório que acabou por melhorar o resultado da empresa como um todo aí incidiu o tributo e na afirmativa do voto consta a discussão estaria o seguinte hoje se a gente paga esse tributo ou se o novo controlador paga em ambos os casos estaria remunerado na tarifa na verdade ele está pedindo que a RGR antecipe esse pagamento ok um empréstimo para dar uma ajudada no caixa no caixa porque tanto se ele pagar quanto a RGR será abrangido pela cobertura isso é o que tem no voto do diretor relator o efeito ele tem uma neutralidade econômica economicamente ele não vai ter esse prejuízo o que ele teve hoje foi um problema de caixa porque ele teve que antecipar 150 milhões de reais em função do resultado da contabilização desses ativos como desses empréstimos como um ativo regulatório então na verdade o que ele está pedindo é isso como ele teve que antecipar isso porque ele contabilizou isso como ativo regulatório ele teve que pagar o imposto ele quer que a RGR cubra esse imposto empreste dinheiro para pagar o imposto acaba que vai gerando outro assim uma avaliação pode gerar um mesmo efeito circular eu posso afirmar que no exato momento do cálculo da RGR nós não levamos em consideração os reflexos tributários dela não a RGR quando a gente calcula a gente não leva em conta aspectos tributários só mesmo questão de caixa para manutenção da atividade da empresa exatamente de acordo com a fórmula que tem na portaria 388 que é de designação e na nossa resolução é 748 mas a gente sabe que por exemplo a CCE quando concede empréstimo ela faz o cálculo do IOF é isso que eu não consigo entender eu não consigo entender apresentar um fluxo de caixa que não tem os reflexos eu não consigo entender uma distribuidora colocar e aí doutor André quando a gente quando a gente apresenta o nível de sobrevivência mínimo da empresa que foi a ideia de designação dessas empresas foi manter a qualidade já existente manter o mínimo do existente com algum tipo de ganho que ganham verdadeiramente ninguém esperava nesse modelo bem como fazer os investimentos estritamente necessários para a operação daquilo que já existe zero expansão então eu defino um fluxo de caixa para aquilo e complemento com RGR aquilo que a concessionária não tem ponto não há que se conceber a ideia de que nesses cálculos não há os reflexos de tributos e os reflexos de todos os encargos é como se eu desse o carro para o cara andar e diz assim mas também não tem combustível tu te vira o que o que o que me preocupa é que e aí também lá atrás as distribuidoras poderiam muito bem ter arguído dizendo o seguinte isso não dá aí é o que eu falo por dentro ou por fora entendeu se eles tivessem registrado de tal forma que já tivesse inerente ao recolhimento de tudo isso e tivesse o registro feito não teria esse problema hoje a concessão do empréstimo propriamente mês a mês ele recebendo aquilo ali isso não não teve esse impacto o que teve foi a contabilização de uma vez só de todos esses empréstimos como ativo regulatório que acabou gerando um resultado gerou um resultado para a empresa você concorda que se ele tivesse feito o registro paulatinamente o efeito é o mesmo poderia ser que não talvez o único efeito que não seria o mesmo seria de volume talvez lá em 2016 tivesse feito a coisa correta no sentido de fazer o registro contábil isso seria diluído nas próximas e nós não teríamos esse efeito agora de uma vez só ou talvez nós tivéssemos corrigido a metodologia desses empréstimos ou então olhar para as concessionárias e falar é assim se tivesse sido mês a mês cada vez que eu recebo um empréstimo eu vou lá e contabilizo aquele montantezinho como um ativo regulatório talvez poderia ser que no final do exercício ele não tivesse um resultado suficiente para pagar um imposto de renda por exemplo é porque realmente nesse ano quando você pegou de todas as empresas que contabilizaram isso como um ativo a gente está falando de bilhões porque a RGR até hoje já emprestou bilhões num ano resultado desse ano teve resultado e com isso teve a incidência do imposto de renda assim de cabeça não é não é instintivo a gente dizer que se tivesse sido feito mês a mês isso necessariamente teria gerado um resultado positivo para a empresa a fim do recolhimento de um imposto de renda e assim e hoje a gente não tem pelo menos nem na lei nem na resolução nem na portaria um dispositivo que de maneira direta ou clara diga para a gente que a RGR também pode cobrir esse efeito agora de fato diretor mesmo a RGR não pagando isso não emprestando dinheiro para a cobertura desse imposto mas ao longo do período da concessão ele vai recolhendo de volta ele tem direito a essa cobertura a questão é caixa é caixa a gente está falando do caixa da empresa nesse momento por mais que eu entre no mérito da metodologia hoje o aspecto verdadeiramente é caixa e aí eu observei que no voto do diretor limpe há uma possibilidade de revisitar num pedido de abertura de uma nova discussão caso seja feito isso na verdade a ideia era essa que a gente que a gente fizesse uma discussão um pouco mais aprofundada dessa questão e naturalmente se precisar de uma deliberação da diretoria ou se a gente concluir no sentido de que a RGR pode de fato emprestar mais esse dinheiro para a cobertura de um imposto a gente teria que submeter acho que tem um ponto que ela colocou doutora André que é muito importante e aí sim talvez a gente consiga enxergar uma reflexão um pouco maior se todo mundo tivesse feito lá na época corretamente porque aí depender do resultado final de cada ano o efeito tributário pode ser um pode ser outro talvez esse efeito tivesse sido nudo aí a gente pode enxergar isso com mais clareza se for feita essa análise se o efeito tivesse sido ano a ano talvez a gente não teria esse efeito grande hoje colocado aqui então assim como o efeito é caixa e como a questão colocada ainda há possibilidade caso entre com pedido específico não vejo nenhum problema na discussão era mais sobre uma questão conceitual acho que foi importantíssima essa discussão é uma pena que agora a gente só pode olhar o retrovisor porque a designação praticamente está acabando temos a perspectiva de dois leilões já marcados para Amazonas e para para Seau mas eu acho que válido o que se pode sair dessa densa discussão que vivenciamos agora é mostrar a dificuldade que essas empresas tiveram no passado o senhor o diretor ocupava assento lá e vivenciou isso ou seja tiveram a dificuldade real de caixa ou seja com toda a dificuldade da designação considerando que o imposto não havia previsão como vem ponto ticiana expressa no regulamento que viesse da RGR ninguém está dizendo que é inadequado o que está dizendo que a gente cumpre a norma e a norma não tinha essa previsão e por não ter essa provisão teve uma consequência imediata as empresas não tinham caixa então para vocês verem como que essas empresas estavam sufocadas nesse período de designação e além de trabalharem sufocadas ainda tinha mensalmente aquele grupo de acompanhamento em que se exigia investimento melhoria de qualidade redução de perdas e a empresa com nítido problema de fluxo financeiro por não ter caixa tendo em vista que tinha que recolher o imposto e não tinha provisão dessa receita acho que fica válida a reflexão feita mostrando o cenário em que essas empresas o cenário dificultoso que essas empresas vivenciaram até o momento e para o futuro praticamente a gente vai tratar aqui da CEIA vai ser a única hoje remanescente com a perspectiva de licitação futura e aí a gente pode avançar nessa discussão de mérito por um outro momento mas na norma que posta em votação é um mero ajuste na resolução vigente para evitar todo mês ficar a diretoria a superintendência ficar exercendo uma exceptionalização ou seja da norma se faz então adequação da norma para permitir abarcar os procedimentos que estão sendo praticados mas registro novamente que foi muito interessante e proveitosa essa discussão eu também queria só registrar também a importância da participação do diretor Efraim ele que vivenciou durante bastante tempo as dificuldades do regime de designação das distribuidoras pelo outro lado a gente sempre acompanha tem a visão da agência o diretor Efraim durante o período anterior à agência teve essa vivência do lado da distribuidora e essa percepção essa preocupação que ele coloca é de fato muito interessante para a gente ter mais sensibilidade com essa visão uma questão de ordem quando foi feita a contabilização foi agora eu acho que foi nesse segundo foi o segundo trimestre desse ano junho nós vamos ter um problema aqui doutor André porque é o seguinte eu havia conversado com o procurador sobre a questão dos meus impedimentos com relação aos fatos que não pretéritos e nesse caso em julho de 2016 afeta diretamente o grupo eletrobrás em que eu era diretor nesse caso aqui eu vou estar impedido mas mesmo sendo um normativo eu acho melhor assim eu não sei eu assim para nenhum caso pretérito até que vai ser com o procurador eu não sei eu não sei se nesse caso aqui agora o Rodrigo me lança uma dúvida é um normativo mas o Efraim vamos ser conservador como nessa época você tinha assento lá é melhor se declarar impedido eu fiquei preocupado porque o ato o ato foi quando eu estava lá esse ato que nós vamos estar decidindo é quando eu estava lá correto? de contabilização provavelmente sim você deixa a votação em aberto depois o senhor quando chegar a voltar o diretor porque entendeu como esse ato que você vai estar excluindo ele era quando eu ainda não tinha nem tomado assento como diretor da ANEL eu acho eu tinha previamente eu conversei com o doutor Luiz Eduardo que por exemplo no caso do bloco só uma questão na decisão anterior nós deliberamos referente a outubro e novembro agora a gente está aprovando normativo daqui para frente na minha vida ser conservador é sempre prudente mas na minha visão não existe o impedimento mas a avaliação do diretor isso seria só daqui para frente? isso porque o para trás nós já aprovamos por despacho do caso específico a gente fez e acertou isso é verdade então não consigo enxergar não consigo enxergar impedimento não não bem colocado a gente acertou para trás e agora até com esse incômodo de ficar toda hora fazendo a exceção à norma isso vale de novembro para frente nós acertuamos nem só para o passado foi outubro e novembro de dezembro para frente que valeria o normativo doutor André registrar aqui a manifestação da procuradoria nós conversamos antes do início da reunião eu e o doutor Efraim e ele trouxe a seguinte questão se o impedimento ele permaneceria mesmo após a transferência do controle acionário da Seron não é isso Seron? e o que eu manifestei e o que eu manifestei para ele foi o seguinte como o novo controlador ele não foi responsável pelo pagamento de salário por qualquer tipo de controle sobre a atividade laboral anterior do diretor Efraim a partir de agora ainda em casos concretos não veria mais esse impedimento no caso específico aqui do processo que está em debate menos ainda porque se trata de ato normativo e ainda que não houvesse esse ainda que não que esse primeiro argumento que eu levantei fosse inválido nesse caso específico não haveria o tal impedimento então eu reafirmo aqui o que nós conversamos doutor Efraim ok não resta a dúvida que o regulamento é para a aplicação futura o que já sai desse quadro então de impedimento também reformula aqui minha visão acho que de fato não há qualquer suspeita o indício de impedimento então em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu emitir resolução normativa com vistas alterar o anexo 1 da resolução 748-2016 para adequar a remuneração realizada por meio da exclusão da receita do ativo regulatório do empréstimo do fundo de reserva global de reversão RGR próximo item item 3 da pauta processo 48.500 0051 23 2016 traço 6 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para definição dos níveis regulatórios de perdas não técnicas de energia elétrica no sistema de distribuição da ANEL distribuição Rio no período de 2019 a 2022 diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que há pedido de sustentação oral pela ampla e apresentação técnica da área na oitava reunião pública da diretoria de 2017 realizada em 14 de março a diretoria da ANEL decidiu celebrar termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público número 5 de 96 com a ampla energia e serviços atualmente denominada ENEL distribuição Rio no âmbito das discussões que levaram a citar a decisão a qual fora antecedida pela audiência 95 de 2016 representantes da distribuidora haviam apresentado ponderações e estudos relacionados ao tratamento regulatório das perdas não técnicas de energia e ao reconhecimento de receitas irrecuperáveis em análise das questões a diretoria acompanhando o voto do diretor André Peptoni da Nóbrega relator do processo na ocasião considerou que a metodologia constante nos procedimentos de regulação tarifário PRORET não reconhecia as áreas de risco no cálculo dos percentuais regulatórios de perda não técnica e possivelmente subestimava a complexidade da área de concessão da ampla no combate às perdas não técnicas por outro lado foi reconhecido que as trajetórias alternativas de perdas apresentadas nos estudos da distribuidora não se baseavam em estudos conclusivos nem em metodologia estrita da ANEL nessas condições e de forma a mitigar os riscos daquela decisão o diretor relator do processo recomendou a definição dos índices regulatórios de perdas não técnicas de energia para a ANEL Rio em 2017 e 2018 19,43 e 18,54 respectivamente deixando em aberta a definição dos valores para os anos posteriores até a primeira revisão tarifária a qual deveria ser realizada com base em resultados mais avançados ou conclusivos dos estudos realizados pelas universidades em instituições de pesquisa mencionados naquela ocasião em razão disso no ano de 2018 foram retomadas as discussões entre a distribuidora e a SGT e a SRM no sentido de definir os níveis regulatórios de perdas para os anos seguintes do ciclo tarifário da ANEL até o reajuste 2022 no dia 11 de junho nos dias 11 de junho 6 de agosto e 20 de setembro representantes da empresa realizaram reuniões com técnicos da SGT e da SRM quando apresentaram os resultados atualizados de estudos realizados sobre o assunto os quais foram enviados por meio da carta ENEL Rio 158 os três estudos apresentados foram primeiro o desenvolvimento de metodologia mapas de percepção de riscos para análise da variável socioeconômica violência no diagnóstico de perdas não técnicas de energia nos municípios de São Gonçalo e Duque de Caxias as perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis críticas e proposição metodológica a metodologia ANEL tratamento para perdas não técnicas e receitas irrecuperáveis a partir de 2019 da sigla SU em 1º de novembro de 2018 a SRM emitiu a nota técnica número 179 de 2018 apresentando a análise realizada e proposta de abertura de audiência pública para a obtenção de contribuições da sociedade ao processo de definição dos níveis regulatórios de perdas não técnicas de energia elétrica no sistema de distribuição da ANEL no período de 2019 a 22 o processo foi encaminhado à diretoria sendo distribuída a minha relatoria em 5 de novembro após essa data em duas oportunidades recebemos em reunião representantes da distribuidora para tratar do assunto é o relatório convoco o representante da empresa para fazer a sua sustentação oral informando que ele tem 10 minutos para tanto o senhor Aldo de Jesus Peçanha Bom dia senhores diretores como mencionado no voto de abertura pelo relator o tema que trata da definição das perdas não técnicas da área de concessão da ANEL Rio no período de 2019 2022 é um tema que começou a discussão lá em 2016 na audiência pública 95 que culminou com a assinatura do aditivo contratual pela ANEL Rio e é importante reconhecer que de lá para cá houve um esforço um dispêndio de energia e dedicação por parte da agência em compreender o problema e buscar formas de tratá-lo regulatoriamente o que a gente entende que é positivo e caminha no sentido da melhor prática regulatória analisando a nota técnica 179 que está junto com o processo de abertura da audiência pública embora a gente reconheça esse avanço na compreensão e na forma de tratar o problema a gente entende que tem três pontos que podem ser aprofundados ao longo do processo de audiência pública e aprimorados são eles o ponto de partida que está sendo sugerido na nota técnica uma reavaliação da glosa de perda que está sendo proposta em especial a glosa que está sendo proposta para as áreas de risco da Enio Rio e também que seja elaborada uma proposta de tratamento também para receitas irrecuperáveis e não só para perda não técnica então nos próximos slides vou detalhar um pouco cada um desses pontos e que devem constar na nossa contribuição à audiência pública em relação ao ponto de partida o que está sendo proposto na nota técnica é manter o que foi definido lá na época da assinatura do aditivo e na audiência pública 95 vale dizer que na ocasião a Enio Rio tem um procedimento que uma vez que ela defina uma área como área de risco ou seja aquelas áreas onde você tem a presença de grupos que fazem um domínio territorial armado uma vez identificadas essas áreas onde a gente tem essa dificuldade de operação onde a prestação dos serviços públicos não só de energia elétrica mas outros serviços fica prejudicado pela presença desses grupos armados a Enio Rio ela ela isola eletricamente essas áreas e coloca uma medição para que possa ser feito um balanço das perdas nessas localidades e isso começou a ser feito lá em 2016 no âmbito da discussão da audiência pública 95 como comentei aqui mas na época da audiência pública você tinha ainda um histórico menor de dados algumas áreas dessas você tinha um histórico de menos de seis meses a decisão dessa audiência pública saiu em março de 2017 como esses medidores começaram a ser implementados ao longo do ano de 2016 alguns terminaram em novembro de 2016 em março de 2017 quando a decisão você tinha ainda um histórico pequeno de algumas áreas de risco hoje a gente possui um histórico de mais de 24 meses de medição de perda em todas as áreas de risco o que permite uma maior acurácia e precisão na separação entre as perdas em áreas de risco e áreas não risco portanto a gente entende que é possível avançar aprofundar e eventualmente definir um ponto de partida com base nessas novas medições não precisa ficar atrelado ao que foi decidido lá em 2016 e 2017 que foi feito com os melhores dados disponíveis à época mas hoje temos dados mais longos do histórico que podem levar a uma maior precisão então o primeiro ponto que a gente pretende discutir e trazer a contribuição na audiência pública é referente ao ponto de partida bom o outro item que a gente entende que pode ser aprofundado ao longo da discussão é a glosa que está sendo sugerida nas perdas principalmente em área de risco a nota técnica ela está sugerindo um ranqueamento entre as perdas em área de risco só para trazer aqui a baila dos outros diretores a proposta que está sendo feita é separar a concessão da Enel Rio em áreas de risco e áreas de não risco e áreas de risco são exatamente aquelas áreas que a gente tem muita dificuldade operacional e para as áreas de não risco adota-se o tratamento estabelecido no PRORET e para as áreas de risco que a gente está discutindo como tratar e a proposta da nota técnica está sendo feito um ranqueamento das perdas nas áreas de risco da de menor perda para a de maior perda dividindo essas áreas em decis e está se glosando os últimos dois decis que seria o nono e o décimo decil fazendo isso acaba que os decis que tem uma perda mais elevada e que são os decis que tem uma maior complexidade que a gente tem maior dificuldade operacional são aqueles que estão sendo glosados o que significa dizer que está sendo atribuído uma perda zero a essas áreas que são justamente as nossas áreas mais complexas então a gente acha que essa forma de tratar as áreas de risco pode ser aprimorado ao longo da audiência pública a gente entende que se for para ser feita uma glosa desse tipo que deveria ser feito pelos decis pelos primeiros decis onde a gente tem restrição operacional mas em geral são áreas menos complexas e não pelos justamente os decis mais elevados onde a perda é mais alta e é mais difícil nossa penetração naquela área então a gente entende que também a forma de você glosar e tentar dar um sinal de eficiência nas áreas de risco pode ser revista e aprofundado ao longo da audiência e aí sobre esse tema da heterogeneidade das perdas nas áreas de risco é importante trazer aqui a discussão primeiro a gente agora ao longo do ano de 2018 no projeto de PID com a UF que foi mencionado no voto de abertura foi feita uma pesquisa com todos os funcionários em campo de São Gonçalo e Duque de Caxias e aí surgiu uma estatística para a gente que foi muito surpreendente e até assustadora na ocasião que 80% dos nossos funcionários de campo que atuam em São Gonçalo e 70% em Duque de Caxias foram vítimas de alguma violência no trabalho nessas áreas no ano de 2017 então só no ano de 2017 80% dos funcionários em São Gonçalo sofreram alguma ameaça ou violência física atuando nessas áreas ou na fronteira dessas áreas então assim esse tema das áreas de risco é um tema para a gente muito preocupante é um tema que não é a definição de uma área de risco pela concessionária não é em função do nível de perda na área e sim por um critério de segurança uma vez que tenha registro de ocorrências contra nossos funcionários nessas localidades há um comitê que levanta todas as informações vídeo dos carros e leva para esse comitê e aí aquela área é definida como risco como um critério de segurança do trabalho como o nível de perda nessas áreas ele não é um critério para definição de uma área de risco é natural que você encontre uma heterogeneidade grande entre as perdas nas áreas de risco sobre esse item aqui esse tema dessas áreas de risco é um tema que é extremamente desconfortável para ir no Rio e aí a gente até pede o apoio da agência na medida do possível que atue junto aos órgãos do governo do Rio onde for possível e nos apoie para tentar retomar a prestação dos serviços públicos nessas localidades bom e por fim o terceiro item que a gente entende que pode ser aprimorado na nota técnica de respeito a uma proposta para tratamento de receitas irrecuperáveis os temas são muito correlatos eu não consigo entrar nessas áreas nem para combater perda e também para cobrar os consumidores e a gente entende que na na audiência da revisão tarifária da Enio Rio em 2018 houve um assim uma definição da diretoria de que o tema de receitas irrecuperáveis também merecia carecia de um tratamento por parte do regulador principalmente em função das áreas de risco e a nota técnica ela também já menciona essa questão o item 94 da nota técnica 179 ela traz essa questão do tratamento para receitas irrecuperáveis sugerindo que seja feito mais análise que se busquem dados com a distribuidora para fazer um tratamento desse item e o que a gente comenta é que isso de fato seja feito ao longo da audiência pública esse tema também é importante e a gente entende que deve ser tratado nessa audiência pública bom basicamente era isso meu tempo já está se encerrando mas a gente quer trazer esses três temas aí a discussão ao longo da audiência pública que a gente acha que eles podem ser aprofundados e eventualmente aprimorados ao longo da discussão muito obrigado pela atenção será tudo procuradoria tem mais apresentação técnica apresentação técnica então vai ser realizada bom dia senhores diretores bom essa primeira parte de contextualização mas o diretor já contextualizou no voto dele muita coisa já foi falada pelo representante da empresa então vou só trazer aqui as principais trajetórias que a gente avaliou não vou entrar no mérito das questões que o representante da empresa trouxe agora a gente vai discutir em audiência pública uma vez aberta então ficou esse vácuo regulatório das perdas não técnicas de 2019 a 2022 aqui a gente traz um extrato do diretor relator André Pepitoni que a NEO admite que realmente o nosso modelo de benchmark comparativo para definir metas de perdas não técnicas a gente não abarca suficientemente bem as áreas de ricos na área de construção da NEO Rio de tal forma que separamos a área de construção em áreas de risco e não risco definimos metas separadamente para os anos de 2019 e 2017 e 2018 ficando sobre nosso dever de casa reavaliar o cálculo da trajetória que foi feita na P95 para o período res posterior esse aqui é um pouco do histórico de perdas da NEO Rio a curva vermelha a perda observada e a curva azul e a meta regulatória o menor nível maior nível de risco que já fizemos foi em 16.70 em 2016 e em 2017 houve a flexibilização por conta da assinatura do aditivo contato atual reposicionou-se para 1943 e vemos que a concessionária tem reduzido no período recente quando a gente olha ali a curva tracejada ela demonstra qual seria a trajetória se tivesse sido definida até o final de 2022 e essa trajetória que a gente reavaliou com os estudos que a empresa trouxe junto com as universidades e a consultoria então traçamos fizemos seis simulações basicamente para o período de 2018 a 2022 todas as simulações se encontram acima daquela calculada na P95 sinal que de fato temos que atenuar essa trajetória e eu elimino aqui para facilitar a compreensão dos senhores a trajetória azul e a trajetória marrom que são trajetórias construídas com base em uma alteração no modelo regulatório do PRORET e que envolve impacto no ranking de complexidade e envolve impacto na definição de metas de outras concessionárias então como a gente vai rever esse PRORET no ano que vem é melhor que a gente enderece esses estudos para frente de tal forma que sobramos aqui sobraram quatro trajetórias definido com método o mesmo método que foi feito lá atrás basicamente definindo área de risco e não risco quatro trajetórias e a gente recomenda essa trajetória que chegue em 16,48 em 2022 explicando o porquê se a gente separar a área de risco da área de não risco da área de risco a gente tem a perda real da área de não risco da empresa em 12,3% e hoje a gente tem na tarifa no ano de 2018 7,86% de perda regulatória para a área de não risco e rodando o modelo do ProRet o modelo comparativo em relação às outras empresas a gente manteria o que tem hoje na tarifa ficando a uma glosa na partida da área de não risco em torno de 4% ou mais já para a área de risco a gente define uma pequena trajetória até porque a glosa é menor na partida a diferença é em torno de 1,5% e por mais que a empresa tenha dificuldade de atuar nessas áreas acho que a gente não pode dar o sinal regulatório de que ela não deve fazer nada apenas ter o 100% de reconhecimento das perdas ou com um sinal regulatório importante e até porque eu vou mostrar no gráfico mais à frente que as áreas de risco na verdade nem todas parecem ser tão difíceis assim em operar e manter como a forma eu vou mostrar mais à frente e esse limite de redução ele se baseou numa fórmula do ProRet que ela avalia para cada ano o nível de perda que a concessionária se encontra e ver qual que seria o máximo de esforço que a gente aceitaria para o ano seguinte então apesar de ser baseado numa sistemática de cálculo do ProRet a gente não usou o modelo comparativo até porque a gente não conhece as áreas de risco das outras concessionárias mas a gente teve essa âncora do ProRet e a última tabela até a Enel trouxe aqui mais cedo a gente distribuiu as áreas de risco são em torno de 400 áreas de risco num ranking da perda mais baixa para a perda mais alta em termos de decis então a gente vê ali que o primeiro decil a quantidade de áreas de risco representa apenas 0,15% sobre a perda total na baixa tensão e à medida que a gente vai avançando os decis acima ela vai se acumulando o que importa ressaltar aqui é que até o terceiro quartil entre o sétimo e o oitavo decil o nível acumulado de perdas não técnicas é de 7,86% que está abaixo da meta da área de não risco desculpa até o terceiro quartil a gente tem um efeito acumulado de 7,53% que está abaixo da meta da área de não risco de 7,86% mostrando que essa dificuldade de acesso de operação ela não é bem distribuída ao longo de todas as áreas de risco algumas áreas a gente tem de que a funcionária consegue atuar melhor e outras certamente menos então a gente tem que tomar cuidado e não achar que o fato de ser área de risco é algo que ela não consiga operar e manter de forma alguma bom, é esse os nossos comentários agora sim procuradoria a área técnica mais uma vez fez um trabalho de excelência e com a graça divina não surgiu nenhum questionamento jurídico então se surgir será no âmbito da audiência pública estaremos à disposição senhor diretor-geral ok eu queria agradecer as contribuições do Aldo parabenizar o Vitor pela excelente apresentação muito didática a questão do tratamento de perdas não técnicas em áreas de risco principalmente em regiões complexas como a área de atuação da Enel Rio é uma preocupação constante da agência é de fato uma questão complexa o histórico de interações que temos feito com a empresa no sentido de definir essas perdas demonstra isso tanto no âmbito da superintendência fez um longo trabalho com a com representantes da empresa com universidades com consultorias e também desde que eu recebi o processo como relator tive duas oportunidades de interagir com a empresa e diversas outras com a área técnica é um processo que temos que definir as metas para 2019 acho que chegou o momento de colocarmos a discussão com toda a sociedade não somente com a distribuidora dá oportunidade também para que consumidores conselhos de consumidores possam contribuir com o nível de meta que estamos estabelecendo sobre a leitura do voto dado que a apresentação do Vitor foi muito didática gostaria de pedir licença aos diretores para não fazer a leitura de todos os dispositivos todos concordarem e direto ao dispositivo lembrando que apenas a abertura da audiência pública teremos 45 dias de contribuições e depois o período de análise só um ponto específico que o senhor Aldo colocou sobre as receitas irrecuperáveis apesar de não estarmos tratando diretamente nessa proposta é o tratamento similar com o das perdas no âmbito da audiência pública certamente será tratado aí passando ao dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48 500 00 51 23 2016 voto por instaurar a audiência pública na modalidade intercâmbio documental no período entre 6 de dezembro e 21 de janeiro com vistas a obter subsídios e informações adicionais para definição dos níveis regulatórios de perdas não técnicas de energia no sistema de distribuição da Enel Rio no período de 2019 a 2022 em discussão esse é um ponto que a gente eu e o doutor Rodrigo Limpe aí no mês passado estivemos lá tanto na Enel quanto na Light as duas concessionárias que batem nesse tema e que foi algo foi objeto de grande discussão nas nossas estadas nessas duas empresas mas eu vou até fazer uma reflexão aqui para qualquer um para qualquer leigo que a gente coloque o fato de que a gente glosa perdas para empresas concessionárias em área de risco nos parece ilógico principalmente pelo cenário que a gente vislumbra aí na mídia no sentido de que se o Rio de Janeiro está sob intervenção federal imagina a questão de acesso nessas áreas aí mas os números eles refletem outro cenário a gente observa que até o terceiro quartil colocado aqui pelo Vito muito bem colocado a gente enxerga ali os 786 com tranquilidade ou seja ainda que exista a área de risco ainda algumas delas é possível sim ter um ganho e ter um trabalho efetivo da concessionária não aqui desmerecendo em momento algum que essas áreas são extremamente complicadas eu mesmo na minha ida lá na Light a gente e junto com o doutor Rodrigo Naena a gente observou a dificuldade que essas concessionárias têm e é um problema da sociedade e aí é o momento que a gente vem discutir Aldo com a sociedade não só com a distribuidora é no sentido de que não é só o governo que vai resolver isso não é um conjunto do todo cada um somando com a sua devida parcela para que a gente venha aí atingir os objetivos e a gente ter um Rio de Janeiro melhor no aspecto principalmente dessas áreas que a gente consiga levar os os serviços essenciais a toda aquela comunidade no entanto sem perder de vista a questão de que não é somente chegar com os serviços e não ter a remuneração adequada por eles então assim parabenizar o doutor Rodrigo pela condução e eu creio que durante essa audiência a gente vai ter enormes contribuições doutor André porque esse é um assunto que é muito delicado para as duas distribuidoras e eu creio que vão haver aí enormes contribuições e contribuições mas no entanto a gente observa que há sim um espaço para a captura dessas perdas conforme foi colocado na nota técnica é de fato a agência até pela condução do relator doutor Rodrigo Limpe mostra uma sensibilidade com a demanda adicional ou seja a gente entende que a área de concessão da Enel Rio ela tem dificuldades tem dificuldades adicionais a uma área de concessão comum mas a frase com que o Vitor encerrou sua apresentação técnica o Vitor expressa muito bem o entendimento da diretoria o que a gente vem colocando em nossas reuniões técnicas e que aí doutor Efraim você expressou muito bem agora que mesmo sendo uma área de risco isso não exime a empresa de qualquer gestão mesmo sendo área de risco cabe a empresa operar e manter e a solução desse problema não vai vir do Estado é uma solução conjunta que existe atuação de vários atores inclusive o do concessionário com essa sua postura de operar e manter essa área que hoje a gente carimba de risco é claro diante disso a gente tem uma situação excepcional e que agora submete a audiência pública para ser debatida com a sociedade e é muito importante nesse processo a gente ouviu o conselho de consumidores que está tendo oportunidade de se manifestar nessa audiência pública bom em votação acompanha o relator também acompanho o relator e proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 6 de dezembro de 2018 a 21 de janeiro de 2019 21 de janeiro uma segunda-feira com vistas a obter subsídios e informações adicionais para definição dos níveis regulatórios de perdas não técnicas de energia elétrica no sistema de distribuição da ANEL distribuição Rio no período de 19 a 22 próximo item item 6 da pauta processo 485000060072018 traço 68 assunto pedido de medida cautelar interposto pelo grupo energias SA com vistas a permitir a participação da companhia de eletricidade do Acre Eletroacre no mecanismo de compensação de sobras e déficit MCSD de energia nova de dezembro de 2018 a ser realizada pela CCE diretor relator Rodrigo Limpe Nascimento informe que a pedido de sustentação oral pela Energiza por meio do despacho 2.495 de 30 de outubro a ANEL em atenção ao requerimento administrativo apresentado pela Energiza permitiu que distribuidoras recém adquiridas Seron e Eletroac participassem dos mecanismos de contratação de energia com início de suprimento a partir de 2019 com a condição de quitação ou negociação de suas inadimplências por meio da Carta Energiza 107 de 23 de novembro a Energiza apresentou a ANEL pedido de medida cautelar com vistas a garantir que a Eletroac participe do MCSD energia nova ao ocorrer em dezembro de 2018 em 27 de novembro o processo foi distribuído em sucessão de sorteio a esta relatoria por meio da Carta Energiza 109 de 29 de novembro a requerente enviou informações complementares à carta anterior é o relatório chamo para sustentação oral o senhor Frederico representante da Energiza informa ainda que o senhor dispõe de 10 minutos para sua apresentação bom dia novamente senhores diretores monstros falavam no processo anterior da dificuldade que o pessoal enfrentava na administração e está passando para a gente agora vou só fazer uns comentários rápidos mais para detalhar até algum pedido da reunião que a gente teve com a assessoria do diretor relator a razão desse nosso pedido é o fato que hoje a distribuidora Eletroac ela foi incluída no cadastro de inadimplentes da ANEL por uma série de credores se não me engano são mais de 20 enfim como os senhores sabem no dia 30 de agosto desse ano ocorreu o leilão de Viena das Distribuidoras Designadas no qual a Energiza adquiriu o controle da Seron Eletroac e desde esse momento o nosso objetivo seria conduzir os dois processos de transferência de controle societário de forma concomitante para assinatura dos contratos de concessão no dia 30 de outubro ocorre que tem uma pequena diferença visto que a Seron é uma subsidiária integral da Eletrobras enquanto a Eletroacre possui uma série de acionistas minoritários e essa pequena diferença fez com que dadas as obrigações do edital e de convocação de assembleias gerais e de aumento de capital e o prazo legal da lei das SAs fosse necessário ser concedido um prazo adicional para que os minoritários exercessem o direito de preferência no aumento de capital então está programado a data de assinatura do contrato de concessão como o doutor André falou no início da reunião para o próximo dia 7 por causa desses impedimentos legais e do edital e da mesma forma considerando que o Grupo Energia só vai assumir o controle efetivo no dia 7 de dezembro a gente fica impossibilitado de efetuar o pagamento de todos esses débitos no momento anterior a gente ainda não tem a gestão da distribuidora não tem como garantir até por mecanismos financeiros do repasse desses valores e aí desse fato decorre a questão que foi objeto do pedido dessa medida cautelar que tanto para a participação no MCSD quanto para a aplicação do reajuste tarifário na distribuidora precisa estar adimplente com as obrigações setoriais e aí como destacado pelo diretor relator teve um despacho Daniel que cita que permite essa participação excepcional desde que é quitado ou encaminhado as inadimplências o problema que a gente traz é que a assinatura do contrato de concessão está programada para ocorrer na próxima sexta-feira e tanto a apresentação do certificado de adimplemento na CCA quanto o reajuste tarifário estão programados para o dia 11 ou seja entre a data de assunção do controle e a data efetiva que a gente precisaria do certificado de adimplemento nós teremos dois dias úteis e ainda que a gente realize os pagamentos no próprio dia 7 assim como nós fizemos na Serom no dia da tomada do controle a gente entende que toda essa parte procedimental para retirada do nome da Eletroac do cadágio não vai ocorrer até terça-feira isso porque a responsabilidade pela inclusão e retirada do nome do cadim é dos credores e enfim até a gente efetuar o pagamento o banco processar avisar o credor ele comunicar para retirar a gente acha que dificilmente vamos ter certificado até o dia 11 então o objeto do nosso pedido nessa medida cautelar é que fosse concedida uma medida excepcional para que a CCA autorizasse a participação autorizasse a participação da Eletroac no MCSD de energia nova que vai ocorrer agora em 14 de dezembro ou alternativamente que a SAF fosse autorizada a emitir um certificado de adimplemento positivo com efeitos negativos e para tanto o que a gente vem sugerir é que ambas essas medidas pudessem estar condicionadas à apresentação pela distribuidora do comprovante de pagamento quitação ou depósito dos valores inadimplidos e por fim a gente gostaria também que esse pedido fosse estendido para o processo de reajuste tarifário acho que graças a isso obrigado e procuradoria bem senhor diretor-geral no presente caso não houve pedido de parecer eu estava estudando aqui os elementos constantes dos autos de fato o pedido ele ele não se enquadra ele não se enquadra na regra geral a regra geral seria pelo indeferimento mas aqui pelo que observam a situação é excepcionalíssima a Eletroacre assim que o contrato de concessão for assinado ela vai quitar vai fazer esse aporte de quase 240 milhões de reais e eu acredito que a participação no MCSD é algo que atende ao interesse do consumidor do Acre então sem fechar a questão eu faço uma reflexão de que de fato se trata de um caso excepcional e que por essa razão excepcionalmente deve ser tratado então essa é a nossa manifestação eu confesso que eu não pude eu não consegui ter acesso aqui ao voto do diretor Rodrigo por alguma razão aqui do sistema então não pude combinar tentar alinhar aqui a manifestação com a conclusão do voto dele mas essa seria a reflexão que eu traria ok feito o registro trata-se de análise de pedido de medida cautelar por meio do qual a requerente pretende que a ANEL autorize de forma excepcional a participação da Eletroac no MCSD de Energia Nova a ser processado em dezembro de 2018 sem apresentação de certificado de adimplemento como é de conhecimento o grupo Energiza sagrou-se vencedor no leilão 2 de 2018 adquirindo o controle acionário da distribuidora designada Eletroac em seu requerimento a Energiza SA destacou que foram e vem sendo tomadas todas as medidas necessárias para transferência do controle acionário da distribuidora e que a conclusão do processo está prevista para o próximo dia 7 do 12 como já anunciado aqui pelo diretor-geral no início da reunião pública acrescentou que dentre as medidas que considera necessárias a recuperação da concessionária são de grande impacto aquelas envolvendo os níveis de contratação de energia da distribuidora nesse sentido o grupo Energiza já havia protocolado pedidos de realização de MCSD específico para as distribuidoras recentemente adquiridas os quais foram parcialmente aceitos pela ANEL por meio do despacho 2.495 neste ato a ANEL permitiu a participação das distribuidoras CERON e Eletroacre nos mecanismos de contratação de energia com início de suprimento a partir de 2019 condicionada porém a quitação ou negociação de suas inadimplências alega a requerente que em que pese o tratamento excepcional já conferido pelo despacho há risco em razão da condição imposta de que o objetivo não seja alcançado por uma mera questão temporal o que lhe imporia grave prejuízo neste sentido solicitou a ANEL que concedesse com urgência medida cautelar permitindo a participação da Eletroacre no MCSD sem a necessidade de comprovação de quitação ou negociação das inadimplências a Procuradoria Federal junto à ANEL esclareceu que no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis a disposição do Código de Processo Civil respeitadas as peculiaridades do processo administrativo assim os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a Energiza entende haver verossimilhança em suas alegações ao afirmar que o direito da Eletroacre em participar do MCSD de Energia Nova é líquido e certo desde que a mesma cumpra os requisitos legais dispostos em especial na resolução normativa ANEL número 693-2015 tal como estará de implente com as obrigações setoriais afirma que por questões processuais e temporais a real condição de adimplência de determinada distribuidora pode não estar corretamente refletida no cadastro de inadimplentes da ANEL havendo risco de que a distribuidora mesmo já adimplente não possa participar do mecanismo argumenta que este fato decorreria da demora de terceiros em processar a quitação de eventuais débitos como já colocado aqui pelo representante da empresa senhor Frederico ao fundamentar seu ponto de vista quanto ao perigo na demora a requerente destaca a necessidade de as distribuidoras interessadas em participar do mecanismo apresentarem suas certidões de adimplimento até 11 de dezembro o que no presente caso não seria viável um ponto levantado é que inscrição e exclusão de agentes no cadim da ANEL fica a cargo exclusivamente da parte interessada sem interferência direta da ANEL assim a efetivação do pagamento aos credores no dia da assinatura do contrato em 7 de dezembro não permitiria a emissão de certificado de adimplimento a tempo de se participar do MCSD que ocorrerá em 11 de dezembro apenas 2 dias úteis para a distribuidora efetuar o pagamento dos débitos os credores processarem os pagamentos e comunicarem a ANEL para retirada dos apontamentos em nome da Eletroacre o grupo Energiza informou que ato contínuo a assinatura do contrato providenciará o pagamento imediato de todos os débitos a fim de garantir a adimplência da Eletroacre enquanto os débitos com obrigações setoriais totalizam cerca de 120 milhões o grupo deverá no momento imediatamente anterior à assunção do controle providenciar o aporte de 238 milhões 805 mil 729 reais e 30 centavos que garantirá os recursos suficientes para a quitação neste sentido Energiza pleiteou que a CCE seja autorizada a aprovar a participação da Eletroacre do MCSD de Energia Nova cujo resultado será divulgado em 14 de dezembro mediante a aprovação pela distribuidora comprovação pela distribuidora do pagamento dos valores que evidencie a quitação dos débitos apontados sem a necessidade de apresentação do certificado de adimplemento da ANEL por meio da carta Energiza 109 a Energiza apresentou novas informações trazendo mais subsídios para que a ANEL se manifeste sobre o tema antecipando-se a eventual questionamento a requerente esclareceu que a assinatura do contrato de concessão não pôde ocorrer em 30 de outubro assim como ocorreu com a CERON pois diferentemente desta que a subsidiária integral da Eletrobras era no caso a Eletrobras a Eletroacre contava com acionistas minoritários em seu quadro societário o que exige a concessão de 30 dias para que estes exerçam direito de preferência para acompanhar o necessário aumento de capital ademais a requerente também afastou a possibilidade de se efetuar o pagamento das dívidas de forma imediata isto é antes de assumir o controle acionário o que lhe conferiria mais tempo para a obtenção das certidões visto não possuir qualquer gerência sobre a distribuidora bem como não se pode garantir que o processo de transferência de controle será efetivamente concluído ainda alternativamente ao pleito trazido na primeira carta foram apresentadas as seguintes sugestões de encaminhamento pela ANEL que a SAF seja autorizada emitir o certificado de adimplemento positivo com efeitos negativos mediante a comprovação pela distribuidora do pagamento depósito dos valores que evidencia a quitação dos débitos apontados sem a necessidade de apresentação do certificado de adimplemento é que seja determinado que a CCE autorize a participação da Eletroac no MCSD de energia nova com a concessão do prazo de 30 dias para que a distribuidora apresente o certificado de adimplemento sob pena do reprocessamento do MCSD de energia nova como já mencionado a Energiza vem empreendendo ações para efetivar a transferência do controle acionário da Eletroac que se encerrará com a assinatura do contrato de concessão prevista para o dia 7 do 12 dentre essas ações é de destacada importância sua participação na MCSD de energia nova a ocorrer também em dezembro oportunidade em que a concessionária terá para adequar seus níveis de contratação que hoje encontram-se acima do necessário a distribuidora está com uma sobrecontratação neste sentido penso que não há dúvidas quanto ao impacto negativo de sua eventual não participação quanto a verossimilhança das alegações trazidas pela requerente pondero que para que a razão lhe assista isto é para que se perceba a fumaça do bom direito é premissa que a quitação dos débitos venha a ocorrer ou nem haveria que se falar em obtenção de certidões para até o seu adimplemento quanto a isso penso que o processo pelo qual passou a distribuidora Seron sob o comando do mesmo grupo o aumento de capital obrigatório de quase 239 milhões pela qual o Eletroac era passar o evidente interesse da empresa após a aquisição realizada em Lelão dão segurança para que isso se concretize assim restando comprovada a importância da participação da concessionária no referido MCSD e estando configurado o risco de que este fato não se confirme verifico no pedido a presença da fumaça do bom direito sobre o segundo ponto isto é a existência de perículo em Mora pondera que o risco que se evidencia de que a Eletroac não consiga participar da MCSD decorre na verdade do estreito espaço de tempo entre a assinatura do contrato e a execução do mecanismo visto que a empresa não cogita realizar o pagamento sem que a primeira ocorra o que parece razoável uma vez que esta situação não se mostra passiva de alteração e estando a MCSD prestes a ocorrer entendo configurado o perigo na demora o que justifica a requerida antecipação de tutela em face do exposto verifico presentes os pressupostos e requisitos para a concessão de medida cautelar com vistas a autorizar a participação da Eletroac no MCSD de Energia Nova a ocorrer em 11 de dezembro de 2018 passando ao dispositivo diante do que consta do pedido do que consta e do processo 48 500 006007 voto por deferir o pedido de medida cautelar apresentado pela Energize SA com vistas a determinar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica aprove a participação da Eletroac no MCSD de Energia Nova com início de processamento previsto para 11 de dezembro de 2018 sem a necessidade de apresentação do certificado de adimplemento e determinar que a Energize SA apresente o certificado referido até 11 de janeiro de 2019 é o voto em discussão Doutor Luiz só o orador colocou que com relação a 11 de janeiro a gente eles farão a apresentação dos depósitos nesses dois dias participarão e terão até dia 11 de janeiro ou muda a dinâmica ele pode pagar até 11 de janeiro não aqui no caso o que ficou no dispositivo foi apresentar o certificado até 11 de janeiro é senhores diretores aqui a questão é a seguinte para participar do mecanismo do MCSD que vai ser realizado agora dia 11 de dezembro a empresa distribuidora precisa caracterizar a adimplência agora o caso sob análise de uma situação como o nosso procurador classificou é excepcionalíssima onde está havendo uma troca de controle e o novo controlador vai quitar os débitos da atual Eletroac então de fato mas primeiro eu preciso fazer uma complementação a preocupação do diretor Efraim é pertinente de fato o dispositivo ficou que ela apresente até 11 de janeiro mas não precisa pelo dispositivo que ela apresentasse nada antes da participação a gente poderia incluir caso senhores concordem autorizar a participação mediante a comprovação pela distribuidora de pagamento deporte dos valores que evidencia a quitação dos débitos que foi colocado né exato a solicitação eles vão porque o grande problema que verdadeiramente ocorre mesmo é que essa tramitação entre o pagamento e esse certificado meu querido é só para deixar claro é que então para participar do mecanismo a empresa tem que ter adimplência hoje a Eletroac não está adimplente então os credores da Eletroac colocam essa demanda no cadim da Anel e ao fazer essa troca do controle que será assinado dia 7 então imediatamente o novo grupo vai fazer as devidas quitações entretanto não haverá tempo hábil para que os então credores comuniquem a Anel que já então está quitada a dívida e que seja feito o procedimento para tirar o nome do cadim é desse universo que estamos falando aí vem a preocupação do diretor Efraim tendo em vista que a quitação vai ser feita de imediato no próprio dia 7 ou então já na sequência dia 7 ou a sexta-feira ou no máximo até segunda-feira dia 10 e o mecanismo é só dia 11 então vamos substituir a exigência diante da bem caracterizada excepcionalidade desse caso apresentada pelo diretor relator Rodrigo então vamos substituir a exigência de adimplência pelo cadim mas por esse documento então que vocês colocam que a empresa fez a quitação perante os devedores só deixar bem claro tudo a gente observa com relação aos precedentes e no caso aqui que traz a Energiza a gente observa que num recente caso dentro do mesmo processo dentro do mesmo leilão a Energiza cumpriu todas as suas obrigações fazendo aporte aproximadamente um bidem da CCE o que confere a ela hoje essa regra de exceção que nós estamos aplicando mas conferida com todas essas cautelas no sentido de que ela está não vai estar adimplente a nível documental mas de fato estará adimplente então para a gente deixar bem claro isso para que não abra precedentes no sentido de que a agência está dando uma certidão positiva com efeitos uma certidão negativa com efeitos positivos e não inadimplemento de um agente mas sim que o caso todo se configura que a Energiza estará 100% adimplente o que a gente está dando de medida cautelar aqui não é o não pagamento é uma questão de formalidade entre o pagamento e o certificado necessário acho que muito bem colocado é importante essa sua visão de precedência ou seja a empresa no caso Energiza vai participar do MCSD adimplente e o que nós estamos exceptuando é apenas o prazo da burocracia para que seja retirada essa inadimplência do CADIN muito importantíssima essa colocação então só para fechar o dispositivo a gente vai incluir estou propondo incluir mediante a comprovação do pagamento do depósito dos valores que evidencia a quitação estou propondo manter a determinação que a Energiza apresente até 11 de janeiro aí sim o certificado de adimplimento emitido pela ANEL isso que ela apresente então que fez o pagamento já na sequência ela apresente o comprovante antes da realização e o certificado até 11 de janeiro um mês após perfeito então em votação acompanha o relator também acompanha o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu deferir o pedido de medida cautelar apresentado pela Energiza com vistas a determinar que a CCE aprove a participação da Eletroac no mecanismo MCSD de energia nova com início de processamento previsto para 11 de dezembro de 2018 sem a necessidade de apresentação do certificado de adimplimento porém com o pagamento executado e determinar que a Energiza apresente então é a comprovação desse pagamento e o certificado de adimplimento referido em 11 de janeiro de 2019 sendo que a comprovação é agora imediata em dezembro de 2018 nos termos do dispositivo de voto do relator próximo item item 11 da pauta destacado do bloco o processo 48.500.000.799.2018-67 assunto recurso administrativo interposto pela Pirapora Energia S.A. em face do alto de infração número 3 de 2017 pela agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo a SESP que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização da conformidade regulatória da pequena central hidrelétrica PCH Pirapora diretor relatou Sandoval de Araújo feito ao Zaneto que terá o seu voto lido pelo diretor Efraim processo 48.500.000.799.2018-67 Pirapora Energia S.A. Pesa em 10 de maio de 2017 foi realizada pela agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo a SESP fiscalização de segurança e classificação de barragens e estruturas civis associadas da PCH Pirapora na ocasião verificou-se que a Pirapora Energia S.A. detentora da outorga da PCH Pirapora não entregou o plano de ação de emergência e plano de segurança de barragens em 29 de junho de 2017 a SESP lavrou o termo de notificação 17 SFG e o respectivo relatório de fiscalização RF 0027 2017 em 26 de julho de 2017 a PESA manifestou-se sobre o TN por meio da correspondência 57 de 2017 por considerar insatisfatórios os argumentos por ela apresentados a SESP lavrou o alto de infração número 3 a SESP SFG de 1 de dezembro de 2017 com a aplicação da penalidade de multa do grupo 1 no valor de R$ 1.353,05 em 18 de dezembro de 2017 a PESA interpôs recurso administrativo tempestivo em face do alto de infração número 3 da SESP SFG em 12 de janeiro de 2018 em sede de juízo de reconsideração a SESP decidiu pela manutenção da aplicação da penalidade de multa e encaminhou o processo para análise em segunda instância da ANEL em 19 de fevereiro de 2018 o processo foi distribuído para o doutor Tiago de Barros Correia e seguiu para avaliação prévia da superintendente de fiscalização e serviços da geração em 9 de março de 2018 a SFG manifestou-se a respeito do recurso interposto pela autuada e da fiscalização realizada pela ARCE incluindo que a tipificação da infração não estaria adequada e precisaria ser alterada por não corresponder ao descumprimento regulatório legal apontando no RF da PCH Pirapora qual seja a não elaboração e disponibilização do PAI no prazo estabelecido na resolução normativa 696 de 2015 tendo em vista que as recomendações da SFG resultaria em gravame a situação da recorrente foi oportunizada por meio do ofício 818 da SD ANEL a geradora apresentação de alegações finais a ANEL em 12 de abril de 2018 a recorrente encaminhou manifestação ratificando os termos do recurso encaminhado anteriormente e apresentando razões complementares em 13 de abril de 2018 a assessoria do doutor Tiago por meio do memorando 112 a SD ANEL solicitou análise da procuradoria quanto às alegações apresentadas pela recorrente em resposta a procuradoria federal emitiu o parecer 220 de 18 de 10 de maio de 2018 após a emissão do parecer da procuradoria e diante do termo do mandato do diretor Tiago o processo foi amendistribuído em 24 de setembro de 2018 amendistribuído doutor Sandoval é o relatório tem pedido de sustentação oral pelo representante da empresa o senhor Tiago Vilardo Lois Moreira informe que o senhor tem 10 minutos para sua disposição Bom dia a todos bom dia seu diretor geral bom dia diretor Efraim seu procurador geral seu secretário geral bom o processo estava no bloco da pauta então o voto já era de conhecimento então serei bem objetivo e dinâmico aqui a intenção da sustentação oral é trazer apenas dois pontos que nós identificamos de suma importância um deles preliminar e o outro já adentrando o mérito da questão quando esse processo chegou como bem lido pelo relatório do voto do diretor Sandoval esse processo chegou aqui a agência reguladora a superintendência de SFG identificou que haveria um suposto equívoco no enquadramento do artigo da resolução 63 em que foi aplicado pela Arcesp pela multa aplicado pela Arcesp então aos olhos da Pirapora Energia a questão preliminar como houve essa alteração do enquadramento por consequência alteração do auto de infração em si a Pirapora entende que esse processo inclusive deveria ter sido reencaminhado à Arcesp ou reaberto o prazo para apresentação de recurso e não alegações finais como foi o ofício encaminhado pela SFG à empresa em segundo ponto é que como dito a multa aplicada pela Arcesp foi por não pela empresa ter descumprido o prazo quando do da intimação para encaminhamento de documentos anel já quando o processo chegou à superintendência aqui na agência a multa foi alterada para o enquadramento de que a empresa não teria cumprido o prazo de entrega do pai bom fato é que esse programa foi entregue isso pela leitura do processo dá para verificar essa questão e que a fiscalização ela é em razão de que uma vez entregue o pai a Arcesp identificou que aquele pai continha algumas inconsistências e intimou a empresa para apresentar ali as razões de complementares e a complementação daquele estudo que não foi entregue no prazo muito em razão do equívoco existe até um processo em trâmite na superintendência na SFG muito em razão do equívoco quanto a classificação da barragem ali da Pirapora Energia então com essas considerações senhores o que a gente pede é preliminamente que haja esse enquadramento a devolução desse processo ou a abertura de prazo para efetivo recurso administrativo e no mérito o que a gente pede é no limite que se mantenha a aplicação aplicada pela pela SESP na medida que o pai foi entregue e que o que não houve é de fato um atendimento a uma solicitação da agência reguladora de São Paulo que enquadraria a penalidade no grupo 1 e não no grupo 4 como a superintendência pretende com essas considerações eu agradeço obrigado procuradoria senhor diretor geral a respeito da dos elementos trazidos na sustentação oral eu não vejo esse senhor diretor relator eu não vejo razão para acolhimento porque a autuada ela se defende dos fatos e não do enquadramento jurídico feito então por essa razão não há não há mínima necessidade jurídica na verdade seria até equivocado que devolvêssemos o processo para a SESP já que o direito de exercício contraditório quanto aos fatos ele foi garantido desde o início então eu afasto essa alegação trazida aqui na sustentação oral pelo pelo ilustre representante da autuada e quanto ao mérito o vossa senhoria já antecipou aqui os termos do parecer nós nos pronunciamos pelo parecer número 220 2018 que entendeu pelo conhecimento de desprovimento do recurso porém de ofício foi recomendada foi recomendado o reenquadramento da tipificação para o artigo 5º inciso 8º da resolução número 63 de 2004 agradecer o procurador pela pela colocação e no aspecto também por mais que eu não esteja como relato do processo doutor Sandoval mas como com a ideia do afastamento na matéria de direito matéria de fato que verdadeiramente a gente está tratando então agradeço ao doutor Luiz e agora gostaria de fazer um registro quando eu vi o nome do orador agradecer o doutor Tiago e como advogado que a gente sempre está atento ao mundo das publicações trazer o colegiado que é uma honra para o nosso colegiado doutor Tiago ter aqui um dos advogados considerados pela revista Análise 500 um dos advogados mais admirados do país nos honra muito a sua presença e a gente agradece as suas contribuições trata-se do recurso administrativo interposto pela Pirapora Energia se apesa em face do auto de infração 003 de 2017 a tabela 1 apresenta a constatação verificada e respectiva penalidade aplicada a SESP relata que a recorrente não disponibilizou durante a fiscalização em locos planos PAI e PSB apenas em 31 de julho de 2017 em resposta ao TN 17 de 2017 a SESP PCH Pirapora a geradora indicou que continha o PSB e que o PAI era parte integrante daquele plano de segurança segundo a SESP em consulta ao PSB apresentado constatou-se apenas providências para execução do PAI ou seja o plano de ação apresentado não atendia o exigido na legislação dessa forma restou caracterizado desse cumprimento da obrigação de elaborar e disponibilizar o PAI a recorrente argumenta que se equivocou ao preencher o termo de autodeclaração do formulário de segurança de barrage tendo em vista a subjetividade existente aduziu que foi altamente rigorosa em relação às condições das características técnicas da barrage de Pirapora não refletindo a sua condição real atual pois na autodeclaração do formulário de segurança de barragens classificou a barrage como classe A para tanto requeriu a reclassificação junto ao anel para a classe B dadas as características das suas instalações entretanto conforme alertado pela agência a resolução 696 de 2015 estabelece em seu artigo 5º que o ciclo de classificação tem periodicidade anual e a sua reclassificação somente seria possível a partir do primeiro dia útil do mês de novembro dada a possibilidade de reclassificação a autuada pede que seja concedido efeito suspensivo à infração até que seja sanada a classificação da barragem para a categoria B caso contrário pleiteia a conversão da pena de multa em advertência sob a alegação de que as informações requisitadas pela anel foram prestadas no prazo estabelecido nesse caso defende que não deveria ser penalizada por não ter prestado as referidas informações por fim argui que alguns parâmetros utilizados no cálculo da multa não se encontram coerentes com os valores pactuados primeiramente quanto ao pedido de suspensão à infração aplicada cumpre registrar que nos termos do parágrafo único do artigo 36 da resolução normativa 63 de 2004 o recurso é interposto e recebido já com efeito suspensivo na parte que impugnar o AI em questão no tocante a não conformidade número 2 nc.2 relatada no relatório de fiscalização sua caracterização não foi contestada ou seja no momento em que a equipe de fiscalização esteve na usina constatou que a empresa Pirapora Energia não havia elaborado o pai assim a infração apurada somente poderia ser elidida se a autuada comprovasse que os fatos constatados pela fiscalização não teriam ocorrido ou estariam em desacordo com a legislação seja qual for a infração objeto de autuação a correção posterior da irregularidade constatada não tem o condão de excluir a penalização de infração que já restou caracterizada portanto constatada a infração a legislação setorial ANC.2 deve ser mantida em relação a atificação da infração destaco que tanto a SFG quanto a Procuradoria Federal entenderam que o enquadramento da irregularidade constatada e confirmada pela SESP deve ser retificado de forma a refletir com exatidão a sanção imposta à infratora que estaria associada a um descobrimento expresso do comando normativo existente infringindo o parágrafo 4 do artigo do artigo do artigo 13 da resolução 696 de 2015 e do artigo 12 da lei 12.334 de 2010 neste sentido a sanção apropriada ao caso em tela seria aquela tipificada no inciso 8º do artigo 5º da resolução 63 que corresponde a uma penalidade de multa do grupo 2 ou seja até 0,5% do faturamento anual ao invés daquela utilizada pela SESP e tipificada no inciso 18 do artigo 4º da mesma resolução que corresponde a uma penalidade de multa do grupo 1 ou seja de até 0,01 do faturamento no que tange ao cálculo e dosimetria da pena a superintendência de fiscalização e a procuradoria concluíram que foram seguidos os mesmos critérios adotados pela ANEL respeitando-se assim o princípio da isonomia todavia há que se observar que tal dosimetria deve ser aplicada considerando o enquadramento apontado no parágrafo anterior assim utilizando a nova tipificação e a dosimetria calculada pela SESP o valor da multa passaria de 1.353 para 67.525 por último resta prejudicado também o pleito da conversão da penalidade de multa em advertência visto que a SESP registrou que eventos referentes à segurança de barragens em usinas classificadas tanto como A como tipo B não podem ser consideradas como de pequeno potencial ofensivo acompanho o entendimento da SFG e da Procuradoria Federal uma vez que o novo enquadramento da AN.2 reflete adequadamente a não conformidade verificada dessa forma proponho que a penalidade de multa seja ajustada para 67.525 reais mais de 29 centavos passando ao dispositivo diante do exposto e do que consta o processo 48.500799 barra 2018 traço 67 voto por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela Pira por a energia se apesa em face dos autos de infração AI 0003 2017 lavrado pela agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo a SESP que aplicou a penalidade de multa em decorrência de descumprimento da obrigação de elaborar e disponibilizar o plano de ação de emergência PAI relativo a PCH Pirapora e de ofício modificar a tipificação da penalidade de multa aplicada para o inciso 8º do artigo 5º da resolução normativa 63 de 2004 de forma que o valor da multa seja alterado de 1.353 reais e 5 centavos para 67.525 reais e 29 centavos é o voto em discussão bom também cumprimento o representante da parte que realizou a sustentação oral o doutor Tiago Lois que foi considerado pelo anuário análise advocacia um dos advogados mais admirados do país parabéns e sobre o tema específico está muito bem pontuado pelo relator fizemos o contraditório considerando que a SFG reformulou o enquadramento e diante disso oportunizou por meio do ofício 8 2018 a geradora se manifestar e em 12 de abril a recorrente se manifestou então a gente observa o contraditório ampla defesa no processo e de fato no resto das dúvidas diante do voto do relator que o diretor Efraim acabou de ler pelo relator que é o diretor Sandoval a justificativa pelo fato de estar se mudando o enquadramento da penalidade o enquadramento que diga da tipificação que gerou a penalidade bom em votação voto com o relator também voto com o relator e proclama que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu conhecer e no mérito interferiu o recurso administrativo interposto pela Pirapora Energia S.A. em fato de autoinfração número 3 de 2017 e de ofício modificar a tipificação da penalidade da multa aplicada para o inciso 8º do artigo 5º da resolução 63 de forma que o valor da multa seja alterado de R$ 1.353,05 para R$ 67.525,29 próximo item item 5 da pauta processo 48.500 00 1641 2018 traço 12 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de agrupamento das áreas de concessão das empresas RGE Sul Distribuidora Energia SA RGE Sul e Rio Grande Energia SA RGE pertencentes ao grupo CPFL Energia diretor relator Sandoval de Araújo Feitausa Neto terá o seu voto lido pelo diretor Rodrigo Limpe Nascimento em 14 de março de 2018 a CPFL Energia por meio da carta número 02 2018 requeriu o agrupamento das áreas de concessão das empresas RGE Sul e Rio Grande Energia SA RGE por meio das notas técnicas 62 e 479 2018 as superintendências da ANEL responsáveis pela análise do caso posicionaram-se favoravelmente ao agrupamento e concluíram que o assunto estava em condições de ser submetido à audiência pública em 10 de agosto o processo foi distribuído ao diretor relator Sandoval na 31ª reunião pública a diretoria aprovou a instauração da audiência pública 42 2018 no período de 30 de agosto a 15 de outubro no qual foram recebidas 20 contribuições de 11 participantes em 28 de novembro foi emitida a nota técnica 799 com análise das contribuições recebidas na audiência pública é o relatório não tem pedido de sentação oral então procuradoria bem no caso concreto também não houve pedido parecer e aparentemente não há nenhuma questão jurídica que controvessa e por essa razão não há manifestação de mérito da procuradoria trata-se do resultado da audiência pública 42 no período de 30 de agosto a 15 de outubro instituída com vistas a colher subsídios para o aprimoramento da minuta de resolução autorizativa e do novo aditivo ao contrato de concessão para o agrupamento das áreas de concessão das empresas RGE Sul e RGE pertencentes ao grupo CPFL Energia na audiência a ANEL recebeu contribuições de 11 participantes destaque que a análise detalhada de cada contribuição recebida está registrada na citada nota técnica 799 2018 A seguir apresentarei os principais temas discutidos na audiência e outros pontos relevantes para o agrupamento das duas concessionárias com relação à área de atuação em 1997 a RGE celebrou com o poder concedente o contrato 013 de 97 e no anexo 1 do referido contrato estão discriminados os municípios e distritos que compõem sua área de concessão em conformidade com o decreto sem número de 4 de novembro de 97 publicado no diário oficial 5 de novembro em razão da identificação da RGE de que alguns municípios atendidos pela empresa ficaram de fora dos documentos que constavam de sua área de atuação entende-se coerente a alteração do anexo 1 do contrato de concessão no sentido de corrigir e atualizar a relação dos municípios no estado do Rio Grande do Sul que compõem a área da RGE durante a discussão na audiência a concessionária Nova Palma Energia solicitou retificação da minuta de área de atuação da RGE pois segundo a Nova Palma o distrito de São João dos Melos no município de Júlio de Castilhos já é concedido e atendido pela própria concessionária Nova Palma ao analisar a resolução 401 verifico que é pertinente a reivindicação feita pela distribuidora Nova Palma as contribuições relativas ao processo de definição das tarifas quanto a contribuição do grupo CPFL referente à revisão da resolução 716 acato a proposta relativa ao artigo 5º parágrafo 1º inciso 4º para considerar abrangência de cômputo da parcela B das distribuidoras originais considerando adesão prévia ou não dessas ao novo contrato de concessão e suas regras específicas para apuração de componentes relacionados à parcela e sobre a necessidade de apuração individualizada de mercados para cômputo de percentual regulatório de perdas técnicas e não técnicas da concessionária agrupada as contribuições do grupo CPFL estão sendo parcialmente acatadas conforme a análise proferida proferida pelas áreas técnicas desta agência em relação à estrutura tarifária ressalto que haverá apenas uma estrutura tarifária para a concessionária agrupada aplicando-se uma transição por subgrupo até a próxima revisão tarifária da unificação dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado do CCAR conforme destacado pela CCE em sua contribuição para efetivação operacional que reflete no âmbito da Câmara a incorporação societária da RGE Sul com a RGE é necessária a realização do desligamento voluntário com sucessão dos agentes envolvidos a CCE também destaca que pela magnitude da implementação operacional do referido agrupamento não serão imediatamente unificadas todas as operações dos agentes agrupados sob um único perfil uma vez que será realizada a operacionalização no período transitório nos mesmos moldes para os quais foram operacionalizados outros agrupamentos de área de concessão quais sejam CPFR Jaguari e Energiza Sul-Sudeste operacionalmente a CCAR reforça que não verifica quaisquer óbices para realizar a unificação dos instrumentos contratuais com isso após a finalização desse período os perfis distintos poderão ser consolidados atendendo inclusive o pleito do grupo CPFL observando as premissas constantes dos procedimentos de comercialização associados conforme asseverado na nota técnica 799 agora com relação a unificação dos contratos custe por meio de correspondências como também de contribuição à audiência pública a RGE apresentou pontos de uso compartilhado entre as concessões da RGE Sul e da RGE que precisariam de tratamento excepcional à regulamentação vigente devido ao agrupamento das duas concessões assim a RGE explanou sobre as particularidades dos sistemas elétricos de Santa Maria Jacuí Cidade Industrial Cachoeirinha Taquara Gravataí 2 23KV Jacuí 23KV e apresentou propostas de tratamentos a serem efetuados nas contratações de uso e conexão das instalações de transmissão e na classificação das DIT de uso compartilhado e uso exclusivo devido ao agrupamento das duas distribuidoras acompanhe a análise da SRT no sentido de que o custe da distribuidora resultante do agrupamento das duas concessões seja composto pela união dos custes da RGE Sul e da RGE de modo a contemplar para o ciclo 2019-2022 os pontos e montantes de uso do sistema de transmissão contratados pelas duas distribuidoras que a DIT de uso compartilhado somente entre a RGE e a RGE Sul deverão ser classificadas como DIT de uso exclusivo da distribuidora resultante do agrupamento das duas concessões e que por fim os CCT sejam adequados ao novo e único acessante resultante do agrupamento das duas concessões agora com relação a apuração de ineficiência por sobrecontratação A RGE propôs que os pontos de conexão afetados pelo processo de agrupamento das concessões da RGE Sul e da RGE Jacuí 138kv Cidade Industrial 138kv Taquara 138kv Canoas 3 Cachoeirinha Gravataí 2 23kv e Jacuí 23kv não devem estar sujeitos a parcela de ineficiência por sobrecontratação PIS no ano de 2019 pois conforme estabelecido na resolução 666 a PIS não é aplicada no primeiro ano de operação comercial de um novo ponto de conexão Como os pontos aos quais a RGE propôs isenção de aplicação de PIS não são novos não pode ser aplicado o estabelecido na resolução No período de início de vigência da concessão agrupar até 30 de junho de 2019 a distribuidora resultante do agrupamento das concessões deverá contratar must para garantir o pagamento da RAP das transmissoras e não para garantir a eficiência da contratação nos pontos Jacuí Cidade Industrial e Itacoara todos em 138kv Assim entendo que para esses pontos deve-se fazer uma excepcionalização a regra de apuração da PIS Diante do exposto propõe que a apuração da PIS para estes pontos seja realizada observando o maior must contratado por horário de ponta e fora de ponta pela distribuidora resultante do agrupamento das concessões da RGE Sul e da RGE no período de 1º de julho a 31 de dezembro e a demanda máxima anual medida por horário de ponta e fora de ponta nos sistemas de medição para faturamento dos pontos de conexão utilizados para atender de forma exclusiva cargas das áreas de concessão da RGE Sul ou da RGE Contribuições da CEGT A SRT por meio do ofício 80-2018 solicitou análise e manifestação da CE quanto ao conteúdo da correspondência da RGE tratada na sessão acima bem como ao prazo que necessita para assinar os contratos de conexão ao sistema CCT após o agrupamento da RGE e RGE Sul em resposta a CEGT manifestou com as seguintes solicitações as receitas estabelecidas no ciclo tarifário 18-19 para serem recebidas por encargos de uso sejam preservadas no processo de transição das contratações dos montantes de uso das distribuidoras seja estabelecido um prazo de 110 dias para assinatura do CCT e seja garantido que a CEGT receberá das distribuidoras as receitas anuais permitidas das instalações de uso exclusivo estabelecidas para o ciclo 2018-19 propõe que seja realizar a transição da contratação dos pontos de conexão e respectivos MUST da RGE Sul e da RGE para a distribuidora resultante do agrupamento de forma a assegurar que a CEGT receberá as receitas previstas no seu processo de reajuste anual do ciclo 18-19 quanto ao prazo para assinar os CCTs pôs-se tratar de acesso e conexão à rede básica mantendo-se o prazo previsto na resolução 67 que fixa o prazo de até 90 dias por fim com relação ao pleito da CE de que as rápidas das instalações de uso exclusivo da RGE Sul ou RGE estabelecidas no processo de reajuste das transmissoras para o ciclo 18-19 sejam recebidas propõe que após o primeiro reajuste tarifário da distribuidora resultante desse agrupamento os aditivos ao CCT incorporem as RAPs das instalações de uso exclusivo da RGE Sul e RGE estabelecidos pela resolução 2408 com relação ao conselho de consumidores para o caso de agrupamento das áreas de concessão da RGE e RGE Sul os conselhos das áreas agrupadas serão extintos devendo o novo conselho ser constituído de acordo com a resolução 451-2011 passando portanto ao dispositivo diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48500-0016-41 voto por aprovar a emissão de resolução conforme minuta anexa para autorizar agrupamento das áreas de concessão das empresas RGE Sul e RGE pertencentes ao grupo CPFL Energia a partir de 1º de janeiro de 2019 e aprovar a alteração na resolução normativa 716-2016 e autorizar a CCE a aplicar na hipótese de agrupamento de áreas de concessão de que trata a resolução 716 e mediante solicitação do agente interessado a premissa 3.83 do procedimento de comercialização submódulo 3.2 sem o correspondente registro CCAR no sistema de contabilização e liquidação CLIC-CCE por um período transitório até que o CLIC-CCE seja adequado definitivamente é o voto em discussão o Rodrigo em que pese já está considerando aqui a resolução 45 com relação aos conselhos a 451 como que desconstitui os conselhos o voto do diretor Sandoval já retornou ao posto perfeito inicialmente gostaria obrigado doutor por ter feito a leitura do nosso voto e assim nós tivemos aqui doutor Efraim no caso já tivemos outros dois casos de agrupamento de concessões tivemos o caso da CPFL e da Energiza e no caso o que diz a a resolução 451 é que nós só podemos ter um conselho para a área de concessão aqui no caso como são duas concessões terá que um dos dois conselhos ser suprimido e os critérios para a supressão desse conselho estão na resolução 451 de 2011 os conselhos são mandatos também ainda mais com a nova com a nova dinâmica agora dos mandatos dos conselhos eu tenho dúvida com relação a isso daí sei lá como o nosso diretor ouvidor esse é um ponto que está em regulamentação nós tivemos alguns casos em que ocorreu de fato quando se junta duas áreas só é permitido ter um conselho de consumidores no caso tivemos um caso recente que não houve um acordo e tivemos inclusive um sorteio para definir qual seria o conselho responsável pela nova área de concessão mas esse caso específico como é que ficou teve acordo entre eles dos membros teve sorteio está colocado no voto que a gente vai ter serão extintos devendo um novo conselho ser constituído aí vai ter que preceder de audiência pública tudo não teríamos uma regra de transição aqui estou tentando ver isso agora porque na realidade como o caso que o diretor Rodrigo falou houve um vamos dizer assim um litígio hoje não houve uma concordância e aí partiu para a solução que foi a questão do sorteio nesse caso em específico nós estamos só um minutinho nós estamos apresentando o resultado da audiência pública de fato então não foi relatado isso na instituição da área técnica então de fato o que nós temos aqui é que terá apenas um conselho então nós não temos aqui um registro acho que SMA não está aqui de fato o que nós temos é que nós teremos apenas um conselho a partir de agora agora se houver alguma alguma controvérsia aí a gente vai tratar o caso o caso em concreto perfeito depois a gente vê como é que ficou essa questão mas isso foi até objeto de normativo nosso porque os conselhos são mandatos e a inovação que tem aí nisso é que mesmo que o conselho saia da representação de classe dele ele permanece conselheiro só tem uma complementação pela norma a norma estabelece que os conselhos serão extintos e que o novo conselho de consumidores deverá ser constituído com as seguintes exposições em até 60 dias da data aprovada para o início do agrupamento deverá ser realizado um processo eleitoral para a escolha dos conselheiros poderão se candidatar às vagas do novo conselho dos conselheiros titulares e suplentes dos conselhos das distribuidoras agrupadas exclusivamente para aquelas classes que já representam não podendo haver mudança e terão direito a voto exclusivamente para as classes que representam todos os conselhos titulares e suplentes dos conselhos das distribuidoras ok então o assunto já está sendo direcionado já está regulamentado resolução 820 sanado já estou lendo aqui é 820 que alterou a 4 segundos mas permanece na 4 segundos agora eu fiquei com a dúvida que no parágrafo 13 que dispõe o texto que ao se promover a junção das duas áreas de concessão adicionou-se alguns distritos que estão sobre a concessão da Nova Palma que é o São João dos Melos e o Júlio de Castilho então isso foi retirado foi na realidade identificou-se um erro esses municípios que constavam do contrato de concessão da RGE a concessão aqui a Nova Palma informou que esses municípios estariam dentro de sua área de concessão após avaliação das áreas aqui foi identificado que de fato ela está dentro da concessão da Nova Palma e aí foi retirado da distribuição dos municípios da RGE e ainda teve alguns que não estavam e que a RGE atendia que foram incluídos não é isso? Tevemos dois casos exatamente em votação voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar resolução que autoriza o agrupamento das áreas de concessão das empresas RGE Sul distribuidor de energia RGE Sul e Rio Grande Energia SA RGE pertencentes ao grupo CPFL a partir de 1º de janeiro de 2019 e aprovar a alteração da resolução normativa 716 e autorizar a CCE a aplicar na hipótese de agrupamento de áreas de concessão de que trata a 716 e mediante solicitação do agente interessado a premissa 383 do procedimento de comercialização do submodo 3.2 dos contratos do ambiente regulado sem o correspondente registro de CCR no sistema de contabilização e liquidação por período transitório até que o sistema de operação e liquidação seja adequado definitivamente e enxergue uma concessionária só e não duas concessionárias como é hoje próximo item item 4 da pauta processo 48.500 005363 2018 traço 64 assunto proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de adequação do artigo 24 da resolução normativa número 414 de 2010 que trata da atribuição imposta ao observatório nacional de realização de estudos referentes ao tempo necessário de utilização de iluminação pública e de iluminação em vias internas de condomínios em consideração as especificidades de cada localidade diretor relatou sandoval de araújo feita alza neto informa que há sustentação oral pela abrade e depois a apresentação da areia em 15 de setembro de 2010 foi publicada a resolução normativa 414 que estabeleceu em seu parágrafo primeiro do artigo 24 a realização de estudos pelo observatório nacional para alteração do tempo a ser considerado para consumo diário de energia elétrica destinada a iluminação pública e a iluminação de vias internas de condomínios por meio do ofício 80 de 2018 o observatório nacional requereu a exclusão da atribuição imposta pelo parágrafo primeiro do artigo 24 da resolução 414 em 16 de outubro de 2018 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD emitiu a nota técnica 101 de 2018 contendo as minutas dos atos para adequação da resolução 414 de 2010 como também o relatório de análise de impacto regulatório em 29 de outubro de 2018 o processo foi a mim distribuído em 12 de novembro de 2018 a SRD consultou a superintendência de pesquisa desenvolvimento e eficiência energética SPE sobre a utilização do software desenvolvido no âmbito do projeto de PID 128 da CEMIG estudo da disponibilidade de luz natural em Belo Horizonte como base para a programação da iluminação artificial noturna por meio do memorando 87 de 2018 a SPE esclareceu os pontos consultados pela SRD é o relatório para a sustentação oral o representante da Abrade o senhor Gabino como não está presente aqui no momento não vai ter a sustentação procuradoria tem apresentação técnica acho que senhor diretor geral a apresentação técnica da SRD eu já revisei antes está muito bem feita acho que é bem elucidativa para a apresentação do caso Daniel que vai fazer então por favor bom dia a todos então o observatório fez esse pleito de exclusão da resolução 414 então eu vou apresentar os pontos que a SRD procedeu a análise inicialmente é importante frisar que são dois serviços públicos diferentes a distribuição de energia elétrica de competência da União tarifa regulada e a iluminação pública de competência dos municípios e distrito federal é normalmente custeada pela CIP ou COSIP um rápido panorama do serviço de IP atualmente são aproximadamente 18 milhões de luminárias uma receita para as concessionárias de 4.2 bilhões só que 95% desse faturamento é feito por estimativa ou seja não existe medição instalada o processo de transferência dos ativos de iluminação que ocorreu nos últimos anos atingiu 94% dos municípios a COSIP arrecadada em 17 da ordem de 8.3 bilhões e o observatório até o momento tinha realizado 42 estudos que foram apresentados a NEL e foram aprovados pela diretoria só que isso representa apenas 0,7% dos municípios brasileiros então em relação ao faturamento a maior parte por estimativa se utiliza a potência de lâmpadas equipamentos auxiliares e as perdas dos componentes reatores o tempo e a tarifa o tempo até a resolução 456 ele era definido como de 360 horas por mês era uma aproximação de 12 horas por dia metade do dia mas que na prática considerando que alguns meses tem 30 dias alguns 31 e fevereiro que tem um número menor isso representava 11 horas e 50 minutos por dia de faturamento de iluminação pública e havia possibilidade de alteração mediante estudo das partes com a 414 esse tempo foi elevado para 11 horas e 52 minutos que representou um aumento aproximado de 2 minutos em termos conceituais passou-se a utilizar o tempo médio entre o pôr do sol e o nascer do sol de 4 capitais Macapá Porto Alegre Recife e Boa Vista e foi introduzido então em regime de cooperação o estudo do observatório nacional com o pedido de exclusão do observatório passou-se a avaliar então alternativas dentre essas alternativas existe um ex-PID da CEMIG que estudou o tempo de IP em Belo Horizonte foi feita uma parceria com a Federal de Minas a PUC o Instituto Green e o Labcom teve um custo de mais ou menos um milhão de reais e durante 23 meses foram instaladas cinco estações para medir a iluminância do sol em diversos pontos da capital a conclusão desse estudo desse PID é que em Belo Horizonte o valor medido do tempo da noite em Belo Horizonte médio em um ano era de 11 horas e 32 minutos atualmente nós então faturamos com 11h52 esse estudo concluiu 11h32 esse PID um dos produtos do PID foi um software chamado de Helios e esse software permite que com os parâmetros de latitude de cada município os níveis de operação dos relés definidos pela BNT e também valores de pluviosidade de forma opcional é possível obter esse tempo de iluminação em cada município então esse mapa ele representa os valores que foram calculados pela NEL a NEL tem domínio desse software é um software feito em Java e com esse cálculo desse software o tempo médio Brasil passaria a ser de 11h27 uma redução média de 24 minutos ou 3,5% também para avaliar esse resultado a SRD promoveu um contato com um fabricante de sistemas de telegestão fabricante KDL do estado de São Paulo e esse fabricante tem um sistema instalado numa praça de Fortaleza com 16 luminárias e medições de vários anos então da análise do tempo de acionamento das luminárias e do tempo de desligamento o resultado obtido com esse sistema de telegestão indicou um tempo de funcionamento da iluminação de 11h29min 18h28s que comparado ao valor calculado pelo programa Helios está bem semelhante também foi da mesma ordem de 11h29min uma média ano também o INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fez um estudo contratado pela Electro para o município de Cachoeira Paulista em São Paulo nesse estudo o INPE desenvolveu uma metodologia e para Cachoeira Paulista o tempo médio foi de 11h30 uma redução de 22min é importante dizer que tanto o modelo do observatório como do P&D da CEMIG como o modelo matemático do INPE eles levam em conta o movimento do sol e o funcionamento dos relés de acordo com a norma ABNT 5123 que hoje não é contemplado no modelo previsto na resolução 414 então esses modelos matemáticos representam um avanço em relação ao que nós temos hoje então no AIR as alternativas analisadas foram primeiro a tradicional de não alterar o regulamento mas avaliamos que isso não é possível porque o pedido de exclusão partiu do próprio ON e ele é vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia então não é possível a ANEL impor uma obrigação a esse instituto alternativa 1 seria apenas excluir o Observatório Nacional e mantendo o tempo de 11 horas e 52 basicamente a gente retornaria a resolução 456-2000 ao mesmo texto que demonstrou uma falta de efetividade então na vigência da resolução 456 não houve nenhum estudo com reflexos no faturamento para os municípios alternativa 2 seria alterar e substituir esse tempo de 11 horas e 52 pelo tempo calculado pelo software Helios para cada município o cálculo já está pronto e o PID foi pago pelos consumidores são pontos positivos dessa alternativa alternativa 3 seria alteração retirando o Observatório Nacional e a ANEL licitando outro estudo por exemplo junto a Federal de Minas Gerais ou ao próprio INPE existem incertezas e custos da licitação e também a ausência de estações meteorológicas e radiométricas em todos os municípios então provavelmente a gente não teria resultados muito diferentes dos calculados pelo software Helios alternativa 4 e última seria obrigar as distribuidoras a realizarem os estudos além do impacto tarifário tem um interesse manifestamente contrário que foi o que se observou nos últimos anos então a alternativa recomendada no AIR é a 2 ela representa então um aprimoramento conceitual considerando a atuação dos relés de acordo com a norma da BNT é uma resposta à atuação dos municípios ao Ministério Público e entidades que tem indagado e tem sido judicializado esse assunto representa uma redução de até 0,11% no mercado das distribuidoras que em certa medida se contrapoia àquele aumento ocorrido em 2010 de 2 minutos nesse tempo e vai representar uma redução para o município na fatura de IP isso pode gerar um saldo para investimento ou mesmo redução da COSIP então a proposta para ser submetida é alterar o artigo 24 a regra geral deixa de ser o tempo de 11 horas e 52 passa a ser um tempo por município isso seria estabelecido por despacho da diretoria para permitir que eventuais pedidos de alteração possam ser analisados em primeira instância pela área técnica e então mantida essa possibilidade de alteração ela deixaria de ser fundamentada em estudo do Observatório Nacional e passaria a ser fundamentada em medição de grandezas elétricas ou do tempo de acionamento das luminárias com registros em memória de massa de no mínimo um ano uma amostra representativa do parque de iluminação dos municípios é essa a proposta Procuradoria Senhor diretor-geral esse assunto eu vou fazer uma exposição talvez um pouquinho mais longa mas eu entendo por necessária eu fui capturado na minha primeira semana aqui de procuradoria pela SRD primeira ou segunda não lembro direito meu procurador-chefe aqui não toma posse ele é empoçado aí pelos processos então foi uma semana muito corrida e eu passei passei a conhecer o assunto o que a SRD pretende é jogar luz sobre esse tema porém sem desperdício de nenhum recurso com megawatt quilote hora desnecessário eu passei a refletir sobre o assunto inclusive ontem eu reparei um erro que eu tinha cometido que foi não dialogar com a SPE então eu estava ontem em Recife dialoguei longamente com a Aurélio e com a Ilson e começamos a levantar algumas preocupações porque a SPE ela tinha se manifestado de forma contrária a utilização desse software e eu comecei a questioná-los a respeito do porquê e nós começamos a fazer reflexão junto primeiro nesse Helios foram utilizados recursos de P&D recursos públicos e eu questionei qual a SPE qual o nível qual o percentual a SPE até agora não me respondeu mas eu tenho a impressão de que tenha sido quase que integralmente esse é um dado relevante porém não fundamental para mim o mais fundamental é o seguinte é que hoje existe uma lógica no P&D que é o seguinte os recursos são públicos ou seja o risco de um software dar certo ou errado é público mas os benefícios eles são privados parcialmente privados e parcialmente públicos porque 50% do licenciamento do software ele reverte para a modicidade tarifária então isso significa que todo o risco do software ser bom do software funcionar ele está alocado no consumidor então acredito que a gente tem que fazer uma reflexão sobre um avanço no manual de P&D em relação ao que já está aqui firmado a CEMIG ela alegou que haveria uma confidencialidade aí com a com o desenvolvedor do o desenvolvedor do desse software porém a própria CEMIG não manifestou oposição a que a ANEL utilizasse então acredito que nesse aspecto está até vencido agora um elemento interessante é o seguinte é que esse software não foi considerado apto para comercialização eu não entendo porquê esse software desde 2009 e ele não foi considerado apto para comercialização talvez até porque ele jogue luz sobre algo que não precisa que precisa de menos luz não sei se eu estou sendo injusto com essa minha observação mas pelo que eu pude entender é isso que foi isso que ocorreu mas a própria CEMIG ela não se coloca de forma contrária a utilização pela ANEL o que ela se coloca de forma contrária é que isso fosse o software fosse disponibilizado para todas as distribuidoras mas pelo que eu entendi aqui eu não tinha entendido isso antes é que será aprovado a quantidade de horas por município será aprovada por um despacho da ANEL então acredito que essa questão toda está sendo contornada mas essa reflexão toda não é relativa ao processo em questão é relativa a trazermos para a pauta esse debate para os temas de P&D doutor Luiz Eduardo muito obrigado pelas considerações e apenas eu também agradeço ao Hugo ao Daniel pela exposição foi realmente muito bem detalhada e muito bem elucidativa esse assunto quando ele veio distribuído para a minha relatoria primeiro eu também achei de pronto que quando foi trazido a questão do Observatório Nacional eu perguntei imediatamente se nós tínhamos um convênio ativo com o Observatório Nacional que justificaria imputar lá uma obrigação para essa instituição e foi respondido que não então de pronto a gente temos que realmente reavaliar a participação do Observatório Nacional na norma então esse é um ponto que é superado que nós temos que realmente evoluir o outro ponto foi a questão do projeto de pesquisa e desenvolvimento e no momento quando foi trazido essa opção eu fiz as mesmas reflexões que você colocou que o senhor colocou o senhor procurador-geral e claro com mais propriedade porque aí traz à luz questões mais técnicas do processo que de pronto eu concordo com todas elas e aí nós evoluímos no seguinte sentido essa consulta para a SPE fui eu que pedi que fosse feita exatamente para não incorrermos em uma situação como coloca na norma e logo depois o desenvolvedor ou um eventual profissional que tenha patente não sei por que razão teria mas questionar olha eu não autorizei a inserção do meu software na norma da ANEL então essa consulta foi provocada por nós na nossa relatoria e indo um pouco mais além porque a conformidade dos municípios ela pode mudar então nós temos uma quantidade de municípios hoje por uma decisão do estado por meio de um plebiscito ou do governo federal mudar a quantidade de municípios daquele estado então nós teríamos que atualizar a base do software e aí a minha questão foi essa nós temos como alterar se houver algum aspecto trazido pelas próprias distribuidoras que requeram uma nova programação no sistema é possível fazer temos lastrabilidade tudo isso foi respondido pela área pela SRD e aí um ponto importante que eu trago aqui é que nós temos uma validação do software ou seja nós tivemos uma região do país uma praça lá em Fortaleza onde há uma medição efetiva foi feito o software para aquele ponto e o software deu exatamente a mesma medida então salvo melhor juízo entendo que o software tem uma boa aderência e precisão e por fim de dizer que não está afastado e aí com a grande evolução tecnológica que temos hoje a questão de medição de IP sempre foi um grande desafio é muito distribuído e caro quando era isso no passado hoje nós já temos uma evolução tecnológica que pode permitir uma relação custo-benefício melhor e a distribuidora questionando os valores poderá trazer isso e nós de pronto atenderemos então como a exposição do Daniel foi realmente muito elucidativa como eu já tinha citado no início da minha fala eu vou passar aqui direto para a leitura do dispositivo diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo número 48.500 005363 de 2018 voto por instaurar audiência pública no período de 6 de dezembro a 4 de fevereiro de 2019 portanto 60 dias por intercâmbio documental com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais para o relatório de análise de impacto regulatório e para a minuta de ato normativo que adequa o artigo 24 da resolução 414 de 2010 é o voto em discussão só para reflexão de quem já teve lá do outro lado escutando um pouco os prefeitos reclamarem da taxa de iluminação pública da contribuição a gente observa que a discussão toda está com relação às horas a gente observa também que o fato da questão de não ter a obrigatoriedade da medição individualizada é que gera todo esse todo esse afã de resolver e aí é onde bem colocado pelo procurador e pelo diretor relator a questão de não trazer luz para uma situação que verdadeiramente pode causar um grande problema mas aqui a gente tem um problema diretores que é um pouco mais delicado que é a questão da ineficiência por parte de sua maioria de prefeituras aí no país com relação ao parque de iluminação pública sobre sua gestão e aí a gente tem aquela situação seguinte quando a gente estabelece uma quantidade de pontos sobre uma quantidade de carga a ser faturado a gente está parte do princípio que aquilo vai estar o mês inteiro funcionando que aquilo ali está sendo capturado de forma exata no entanto o que a gente mais observa nas pontas é o seguinte todos os municípios reclamando você me cobra dois mil pontos só que eu só tenho mil ligados eu só tenho quinhentos então a gente rebate para o consumidor uma ineficiência do município com relação a verdadeiramente estar com aqueles pontos ligados e a gente está cobrando é presumido estamos cobrando e é fato a gente passa por muitos municípios que está lá tem três quatro mil está ativo dois mil está sendo cobrado os quatro por outro lado vem as distribuidoras e coloca o seguinte é mas eu não tenho pernas para acompanhar a tua evolução também tem o fato de que está na minha base quatro mil e tu já tem seis mil porque nem todos os projetos da mesma forma que a gente está lá com relação ao compartilhamento de infraestrutura as distribuidoras não tem capacidade e não acompanham a evolução desses números então isso cria aí que seria as distribuidoras colocam um ponto de equilíbrio entre a capacidade dos municípios não conseguirem deixar tudo ativo na capacidade das distribuidoras não terem condições de acompanhar a evolução de novos pontos que são instalados nos municípios então o que a gente agora está avançando para uma questão abrindo para receber contribuições mas eu não vejo a gente avançar para resolver esse ponto a gente vai trabalhar eu participei de uma audiência pública com o Ministério Público sob o argumento de cobrar a questão da da iluminação pública dentro dos condomínios é uma discussão monstruosa isso porque a gente parte do princípio que um condomínio fechado ele a priori ele seria dos proprietários mas ele não é ele é uma concessão do município continua sendo público e o condomínio ele não é dono das vias ele não é dono das ruas ele não é dono das pavimentações que ali dentro estão a lei é muito clara para isso e tudo para o motor de urbanismo bate nessa tecla então nós partimos de um princípio o condomínio é fechado e tem dono no entanto a regra é o contrário a prefeitura a qualquer momento óbvio que isso é difícil de acontecer mas ela pode caçar a concessão do condomínio e aquilo é público então a gente observa que o avanço com relação a questão de horas durante o dia mas verdadeiramente nessa questão de medição a gente não está avançando e que talvez isso refletisse aí com a aderência isso que vem acontecendo nos municípios bom eu queria fazer um complemento reforço todas as preocupações do diretor Efraim e sobre o caso concreto desde que eu entrei aqui na agência há seis meses já tive alguns casos em que as prefeituras e os municípios questionaram e apresentaram os relatórios e os casos que trouxeram os valores eram inferiores aos valores da norma portanto eu acho que é extrema importância que a gente discuta essa norma de fato se vai ser esse caminho que está sendo sinalizado pelo projeto de P&D acho que a gente tem que amadurecer a discussão durante a audiência pública para caminhar mas eu entendo que é uma norma que precisa sim ser discutida de fato o que está sendo aplicado hoje vem desde 2000 são 18 anos aplicando essa metodologia e chegou o momento e é importante essa discussão eu já tive a oportunidade de me dedicar ao tema e entendo que a proposta que está sendo submetida à audiência pública nesse momento adotando as boas práticas de regulação nós estamos abrindo a audiência pública do AIR mostra o caminho correto entendo que a ANEL dá um sinal de caminho correto onde a gente desonera a obrigatoriedade de medir município a município nós temos mais de 5 mil municípios no país e outra coisa o movimento do sol do ponto de vista da física da matemática ele é preciso eu tive em 2014 na gema solar na Espanha que é uma usina de CSP usina de CSP é aquela que espelhos refletem o sol para um único ponto e os espelhos eles se movem ao longo do ano por meio de um algoritmo que estuda o movimento do sol então os físicos já tem esse movimento não varia e vejam senhores diretores a precisão dessa usina então você tem mais de 30 mil espelhos que se movem ao longo do ano por meio de um algoritmo que mostra o movimento do sol e é preciso porque todos os espelhos refletem o sol no mesmo ponto até para propiciar o aquecimento então ou seja do ponto de vista físico a tecnologia é dominada e o software feito mediante um PID da NEL se revela adequado o diretor sandoval pontuou que já foram feitos alguns testes e que bate a medição solar com a medição do software uma alternativa é que se adote o software e se algum município questionar então que apresente a medição e a gente assume os custos apresente a medição questione o valor que o software apresenta e a gente toma as devidas providências mas isso será não tenho dúvida que serão casos pontuais e para os mais de 5 mil municípios do Brasil vale essa proposta que está muito bem estudada agora indo um pouco além desse tema sobre o que o procurador falou aí já numa questão de mérito do nosso programa de PID e de eficiência energética que são efetuados com recursos públicos eu acredito que já tenha na norma eu tenho que precisar que se o software foi feito com recurso público não há segredo nesse código tem que ser disponibilizado a todos inclusive essa agência tem que estimular até o desenvolvimento de startups provenientes de estudos vindo do PID no setor de óleo e gás senhores diretores essa já é uma prática comum bem difundida nós no setor elétrico ainda estamos patinando nesse processo mas diante da modernização que promovemos recentemente nos regulamentos de PID e de eficiência energética nós rumamos nesse objetivo mas vamos ter oportunidade então fruto de uma audiência pública de 60 dias de discutir esse tema eu queria fazer só mais uma última observação na realidade só para demonstrar que o que está realmente regulado atualmente se tivéssemos feito um IR lá atrás talvez essa proposta não teria sido implantada porque vejam que desde quando foi revisado a resolução 456 nós tivemos apenas dos 5 mais de 5.500 municípios no país apenas 42 municípios não 42% apenas 42 municípios o que corresponde a 0,7% é que tiveram seus estudos validados pelo Observatório Nacional então além da própria negativa do Observatório Nacional temos uma baixíssima eficácia na norma atual e por fim um último ponto trazido pelo diretor-geral a respeito das startups eu queria registrar que o doutor Matar superintendente da SRD ele está hoje participando de um evento de conexão inteligência artificial e A em São Paulo que eu passei o convite para ele e aí como o diretor André pontuou a importância de mostrar a questão de estarmos internados com novas tecnologias nesse evento vai se discutir a questão de startups novas incubadoras e pegar projetos interessantes como esses aqui de P&D para colocar na nossa matriz elétrica reforço o que a gente colocou nós estamos atrás de avançar nesse sentido já encomendamos isso para a área esse trabalho está em pleno andamento mas concordo não tem menor razoabilidade de botar o observatório nacional para sair medindo intensidade de sol nos mais de 5 mil municípios do país isso não é razoável tecnologia nos permite uma outra forma de tratar a questão e com a mesma efetividade bom em votação acompanha o relator voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar audiência pública no período de 6 de dezembro até uma segunda-feira 4 de fevereiro de 2019 60 dias por intercâmbio documental para colher subsídios e informações adicionais para o relatório de análise de impacto regulatório para a minuta de ato normativo que adequa o artigo 24 da resolução normativa 414 de 2010 próximo item item 7 último item a ser deliberado hoje processo 48.500 000 610 2018 36 assunto prorrogação do prazo do pedido de vista referente ao desempenho das distribuidoras designadas no terceiro trimestre de 2017 diretor latúrdo voto visto rodrigo limpo nascimento bom eu gostaria de solicitar mais duas semanas para concluir meu voto está praticamente concluído pretendo colocá-lo para deliberação na reunião do dia 18 o que alguma objeção senhores diretores não então está concedida as duas semanas para o diretor limpe para trazer duas semanas não duas sessões né para que traga então o processo 48.500 000 000610 2018 dígito 36 sendo esse o último item da pauta declaro encerrada a 45ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL boa tarde a todos e 9 20 000 23 28 30 20 24 22 19 21 23 Obrigado.